Os pensamentos foram mudando ao longo do dia, ao longo dos dias. Cada dia foi um sentimento. Ansiedade, preocupação, medo. Depois da agitação, a sensação de que tem um monte de coisa para fazer, de viajar. Chegou o dia, né? E eu agora, quando eu levantei, acordei acho que era umas quatro e meia, por aí. Ah, o sentimento já está outro hoje. O espírito aventureiro agora bateu forte e ele está falando bem mais alto agora. Hora, teve horas que várias vezes eu pensei que eu não deveria ir, mas hoje eu tenho certeza que eu tenho que ir sim. Tranquilamento, bem tranquilo, fazer essa expedição. Aproveitar e agradecer a todos, o pessoal da Expedição Mototour, em especial o Benhur. Foi um grande incentivador para essa viagem minha, tanto que eu denominei a Expedição Mototour Benhur, né? Então, eu declaro oficialmente aberta hoje a Expedição Mototour Benhur. Agradecer a todos, o pessoal da Expedição Mototour Benhur. Agradecer a todos, o pessoal da Expedição Mototour Benhur. Agradecer a todos, o pessoal da Expedição Mototour Benhur. E aí? E aí? Fala Benhur. Fala Benhur. Fala Benhur. E aí, gurizada. Janzinho, bruto. Marcelão. E aí? Fala Benhur. Como que tá, Jô? Fala, Jô? Fala, Jôsinho. Tudo bem. Tudo bem. Tá dando delay aí? Calma aí. Acho que o Rafael, ficou aí. Rafael, Valã? Vamos ver agora. Tá com delay aí, Benhur. Eu não sei qual foi o computador que tá voltando o áudio. Vamos ver, resolveu? Parece que sim. Marcelão, tá em São Paulo? Marcelão, tá em São Paulo? O microfone do Marcelo tá pausado. É, porque senão fica dando... Sei lá como é que chama a microfonia. Marcelão, tá em São Paulo? Tô em São Paulo. Dá leite daí, assim? O telefone do Marcelo tá pausado. É, porque senão... Isso aí. É o dele mesmo que tá dando delay. Ô Marcelo, tenta usar o fone de ouvido. Não sei o que tinha mais gente falando. Tava um monte de gente falando. É o Marcelo, não é? Ih, agora ele saiu. Tava um monte de gente falando. Ainda tá dando delay. Tão passando pelas instabilidades, meus amigos. Volta de volta. Voltou. Aê, tô de volta. Eu caí. Arrumou? Era você, né, Bruno? Era eu. Saiu. Era eu. E daí, Piazara? Como é que vocês estão aí no Sul? Estamos aqui no Norte. O João tá conhecendo a nossa cultura. Tá conhecendo. É, João. Conta aí como que foi chegar até aí, João. Olha, cara. É... A estrada é longa. Longa. Perigosa. Sofrida. Um dia você chora. Outro dia você ri. Outro dia você quer voltar embora pra casa. Daí você fala, não, eu vou andar mais um pouquinho. Só pra deixar o pessoal ciente aqui na live, o João Machado, esse senhorzinho aí. O... O que é o... Um bom velhinho. Um bom velhinho. Um bom velhinho. É. Ele saiu de São Paulo e agora foi bater lá em Boa Vista Ruralha. Ficou alguns dias em barcos aí no rio de Manaus, né? Porto Velho e Manaus. É isso aí. No rio Amazonas. No rio Madeira e depois Amazonas, né? E você acampou lá, né, João? Sim. Eu tentei entrar na 319. Aliás, eu entrei nela. Eu fui até a realidade. Andei 70 km de terra lá. Mas eu encontrei com o Denit em realidade. Daí eles falaram que não tava passando nem caminhonete 4x4 lá. Os piscinões estavam cheios. Até metro de água mais. Água e lama, né? Agora eu não sei como que tá esses dias que já fazem. Acho que uns 10 dias que eu passei lá, né? Daí eu voltei. Para o Maitá. Daí eu voltei para Porto Velho e pegar a balsa para Manaus. Ô, João, você tá há quantos dias na estrada aí? Eu saí de casa, de Itapê. Eu saí dia 30. Hoje estamos dia 17? É. De uns 18 dias? Já. Graças a Deus. Foi tudo bem até agora. E como foi chegar até a Venezuela? Encontrei com essa pessoa maravilhosa aqui, que é o Bruto. E me acolheu muito bem na casa dele aqui. Ele e a esposa dele. Foi bom porque eu dei um descanso e encontrar com uma pessoa chegada assim. Embora eu não tenha conhecido pessoalmente ainda, né? Mas já tinha uma certa amizade pela internet, né? Pouca amizade, mas tinha. E então tá sendo muito bom porque eu tô descansando bastante. Pondo as coisas em ordem aqui também. Pondo uma repaginada na Tralha. Acabei trazendo coisas que não usei porque usaram a 319 e não entrei lá, né? Eu ia ficar uns 10 dias lá na 319, sabe? Meu projeto era esse. Eu ia ficar uns 10 dias nela. Mas aí não foi possível essa viagem. Eu já tinha uma ideia mais ou menos, né? Que tava cheia mesmo. Mas como eu não poderia vir em julho, aí eu vim agora mesmo. E aí o Bruto me levou lá, né? Conhecer a fronteira da Venezuela lá em Pacaraima, né? Você não pode falar Pacaraima, tem que falar Pacaraima, senão você é estuprado aqui. E nem como que é? Como é que é? Roraima. Não pode falar Roraima. Falar Roraima, você tá ferrado. Ó, cafézinho. Ah, cafezinho, é. Saúde, senhora. Ó, nós estamos aqui no... Que que é aqui, né? Um cinzano, né? O que que é? Martino. É o Martino. Não, o Mermute. É o Vermute. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Consegue ler aí, João? Eu vou ler pra você. Como estão sendo suas noites? Qual o modelo de hospedagem escolhido? Olha, eu trouxe todo o equipamento pra acampar, todo mesmo, completíssimo, entendeu? Mas eu acampei poucas, poucas vezes, porque nessa estrada que você vem de São Paulo e saindo pra Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso aqui do Norte, que é Mato Grosso, as estradas são muito... Eu não tenho onde você entrar num lugar público ou num lugar que você possa entrar e fique com segurança, né? Porque o medo de acampar não são os animais, os bichos, né? É o bicho homem, né? O bicho homem que é perigoso, porque a moto que eu tenho é a moto que já é meio visada, né? Então não dá pra você ficar acampando numa beira de uma estrada e ficar pagando de louco ali com a moto aparecendo, né? Então eu acampei no Mato Grosso aqui de cima, eu acampei no Rio Papagaio, ali tinha um canto ali pra acampar, um lugar excelente onde eu fiz o mergulho. Aí eu fiquei duas noites lá. E depois eu fiz o acampamento lá na balsa, né? Eu vim acampado em cima da balsa, né? Porque na verdade o acampamento meu iria ser na 319, né? Que lá eu pesquisei bastante e tem vários rios que dá pra acampar na beira do rio, entendeu? Quem não tem medo da mata e dos animais, eu gosto de acampar assim. Então lá daria pra acampar até num lugar pra esconder a moto e tal e ficar só o acampamento aparecendo, né? Mas infelizmente não deu pra fazer isso. Mas ainda tem mais um chão pra rodar, talvez saiam alguns outros acampamentos aí, vamos ver. Ô João, o American Tour Expedition, eu acho que é o Edu, né? Ou é o Marcelo? Então, dos estados que você conheceu, qual o lugar com as mulheres mais belas? Tem que ser o Duzão pra perguntar isso. Tá querendo te arrumar dor de cabeça, né, Jô? Pra quem me conhece, sabe que o corvo velho tem um coração mole pra mulher, né? Então, não existe mulher feia. Existe mulher mal arrumada. Então, todas são belas. Os estados que eu passei, todos eu achei belas. Belas maravilhosas. Cadê? Tem mais um aqui do Kelvinho. Não, esse aqui é o Jorginho. Vou olhar pra conta. O Brutus, já tinha atendido um cara mais louco que o Jô? Ô Kelvin, e aí, meu velho? Legal, o cara mais ativo desse WhatsApp, eu chamo o Kelvin. Kelvin, é um cara muito bacana, viu? Eu tô tentando fazer um tratamento, mas não dei conta. Aí já encaminhei pra psiquiatria, fazer medicação. Não, o cara deu terapia ocupacional hoje pra mim. João, sabe o que você tem que fazer hoje pra você melhorar essa cabeça? Falei o quê? Deitar numa rede e dormir? Não, vai pegar a minha roupa aqui e a sua, vai lavar tudo aqui e esfregar tudo aqui. Você tá louco, Bruto? Nunca lavei minha roupa de moto, agora eu vou lavar a minha, a sua, tudo hoje? Não, vai ter que fazer isso, senão a sua cabeça não vai acertar. Pronto, lavei tudo que é roupa de moto que tinha aqui, minha, dele, tudo mundo aqui. Tudo cheiroso agora. Lavamos aqui, vinha, lavamos tudo aqui. Ô Kelvin, não, o cara é bacana demais, viu? Bacana mesmo e tá dando muito certo. Opa, Jorginho Trintão aqui, gole pra conta. Muito obrigado, Jorginho. Aê, mais um gole. Vou tomar até um gole de café aqui. Vai ficar bêbado o café hoje. Todo cara que passa aqui por casa tem que fazer alguma coisa. Um busca Coca-Cola, outro arruma a caixa d'água, o outro lava a minha roupa. É mais ou menos assim que funciona a estadia por aqui, né? Nada de graça. Boa, boa! Quando o cachorro tá dando aula, meu cachorro. Ei, fiquei offline, voltei. Fechou tudo aqui no computador. Voltou? Estão escutando aí, não? Sim. Marcelão, era pra estar aqui comigo, não veio? Medrô? Ai, eu não vou entrar na 319. Só se for de avião. Ah, Marcelão. Sujar a moto, né? Opa. Eu, pra falar bem a verdade aqui, eu não gosto muito de Megaball. Eu só não entrei lá na estrada porque o Deníton não deixou eu entrar. Porque eu ia entrar nela de qualquer jeito. Mesmo que eu jogasse a moto. Você está com medo de sujar a moto? Você está doido, né? Ele não deixou eu entrar, não deixou eu passar lá. Não, está interditada. Está louco? Você vai perder a sua moto aí. Falei, mas moto velha é pra perder mesmo. Não tem problema. Ele falou, você vai passar mal, passar fome. Eu falei, viu, eu tenho comida aqui pra ficar uns 3 meses aqui. E quando que vai secar a estrada? Em julho está seco, então eu vou ficar morando aqui na 319 até julho. Então, daí eu seco a estrada. Eles não deixaram entrar lá. Mas pense numa estrada ruim. Meu Deus do céu. Esse 70 km que eu andei foi 140 de ida e volta de buraco e costela. Eu não sei como é que ficou um pedaço da moto na estrada. Não dá pra alisar, porque aquelas costelas enormes, de grande. Não é costeleta que você alisa. Você põe a 120 e alisa, né? Não dá. Não dá pra alisar. É a costela da ripa. Daquelas costelas de vaca velha. É a costela da ripa. É a costela da ripa. É a costela da ripa. Opa, voltei Voltou? Perceberam minha ausência? Sumiu? Computador desligou E falando do acampamento também, quem perguntou Hoje em dia, o Benho já tinha me dito isso daí Não pra mim, uma live, acho que ele fez E hoje em dia não compensa você acampar pra economizar, entendeu? Porque você acha muitos hotéis bem em conta pela estrada Eu dormi em hotéis por 50 reais Vários hotéis por 50 com café da manhã Tudo bem que bem simples, entendeu? Não tem ar-condicionado, às vezes uma tetinha de 50 Mas não compensa, entendeu? Porque se você quer rodar mais rápido essa etapa da viagem Que você tá indo Não compensa você montar o acampamento E aí desmontar, ir de manhã Então é... Agora eu acho que o que pega bastante É que dá pra economizar na estrada A alimentação, né? Alimentação dá pra você economizar bastante Se você trouxer coisas Que você goste de comer Que você não precise ficar almoçando e jantando todo dia Eu, quando eu tô rodando, eu não almoço, entendeu? Porque uma que me dá preguiça depois Perde tempo, dá sono E você gasta mais também, né? Porque um almoço já não é tão em conta Então traz alguma barra de cereais Um amendoim, uma castanha que você gosta Coisas que não estragam, né? Ou até um salame Teve uma etapa da viagem que eu comprei um salame Comprei um queijo meia cura Que fica fora da geladeira, entendeu? E eu gosto muito disso aí Então eu comia bastante disso também Salame, um pão, né? Uma coisa Salame com pão, queijo Sardinha, pra quem gosta, atum também, né? Então são coisas rápidas Que você não precisa fazer fogo Não precisa descer acampamento Você come ali rapidinho na moto E segue viagem O medo de passar fome Às vezes que atrapalha um pouquinho, né? Mas se você tiver coisas na bolsa Que são coisas secas Assim, você não passa fome na estrada E não gasta muito também, né? Então vale a pena economizar Nessa parte da alimentação Ô João Oi O Rafael Soares Joãozinho, no momento do acampamento no meio da mata Não teve medo de cobra? Olha Por incrível que pareça Nesse acampamento que eu fiz no Rio Papagaio É um lugar super limpo É habitado Tem gente Porque tem um restaurante do lado É um camp Mas não é um camp Assim, formado Mas é Tem lugar pra limpo, entendeu? Bem limpo, gramado Por incrível que pareça Esse dia aí Essa noite Primeira noite que eu acamparei Tem até um filme meu aí Não sei se tá com o meio Acho que não tá Apareceu uma cobra Perto da barraca De um metro e meio Mais ou menos Uma jararaca É a cobra mais venenosa que tem Eu não sei direito Porque são várias jararacas É aquela que tem Ela tem duas antenas na cabeça Uma cabeça bem grande, entendeu? É uma cobra que uma picada daquela lá Você talvez não consiga chegar no hospital Ou você Oi Pode até perder a O pé ou a mão Sei lá onde ela picar E Por sorte minha Eu não pisei nela Mas eu vi ela lá Inclusive eu filmei Entendeu? Então é o que eu digo O maior perigo do acampamento Acho que aqui Principalmente na Amazônia Pelo que eu tenho visto São as cobras venenosas Porque as pessoas falam Uma onça Uma sucuri Tem perigo que tem perigo também Mas é um animal Difícil de atacar o homem Entendeu? É difícil Ele atacar o homem Pelo que eu tenho analisado Pesquisado Então é O mais perigo mesmo É cobra venenosa Ao sair da barraca Você tem que olhar bem Se você puder levar um veneno Para você colocar em volta da barraca Isso espanta também Os animais Mas é Medo dá sim Dá medo sim Você acampar a noite na mata Dá medo Mas é um medo Que você se controla Depois Você vai se acalmando A mata faz muito barulho Então é Meio Interipante Mas o maior perigo mesmo É o que eu tenho Está me escutando, João? Está me escutando, João? Está me escutando, João? Está dando um eco aí Mas pronto Deve ser em algum lugar A recomendação A gente sempre faz É nunca deixar Montar a barraca Não deixe nada fora Oi Mochila Não, mochila Pode entrar É uma dica Com o amigo César Que está aqui também Falou do acampamento Na mata Não deixar nada Fora da barraca Mochila Sapato Por tudo dentro do zíper Aqui no zíper O animal não entra O animal rasteiro não entra É alimento também Não é bom Ficar derrubando comida Perto da barraca Então é alguns cuidados Que tem que ter Você pode fazer uma Eu não fiz isso Mas Você pode fazer uma cerca Com uma linha de pescar Com guiso De vara de espera Sabe? Ela tem um guiso Você pode pôr uns dois Três guisos Aí se o animal bater Você escuta Então tem algumas coisas Que dá pra Mas tem que ter cuidado Muito cuidado Com as cobras Mesmo Pô, João De mala e cuia De moto em mala e cuia João Nessa viagem Você bateu recorde De quilômetros rodados No dia? Consegui, cara Graças a Deus Consegui bater meu recorde Assim Foi no primeiro dia O meu maior O que eu tinha rodado Mais acho que era 850 800 e pouco Acho que não dava nem 50 E agora eu consegui rodar 1150 No primeiro dia Peguei estrada boa Sai bem de manhã Peguei estrada boa Não parei pra almoçar Rodei bastante Sequei Acho que uns Tanques Sequei dois tanques Em seguida Sem descer da moto Entendeu? E depois Sequei mais um tanque Acho que mais dois Quase em seguida também Daí deu 1150 Esse dia eu bati no recorde Mas não me fez bem não Eu já tô com uma certa idade Que eu não posso ficar muito tempo Com a perna dobrada Entendeu? Eu tenho que descer da moto Pelo menos a cada duas horas Eu tenho que descer da moto Andar Entendeu? Caminhar um pouco Fazer exercício Então Eu não aconselho Ninguém a fazer isso Os jovens podem fazer Mas o pessoal mais velhinho Mas eu também Estava bem ligado Estava um dia Eu estava bem ligadão Para rodar mesmo Até o Duzão Falou comigo Ah João Mas agora você não vai ficar rodando Falei não Foi no primeiro dia mesmo E ainda foi porque Estava tudo bem Foi tudo tranquilo Estrada boa Consegui rodar Não fiz correrinho Não passei de 130 Entendeu? Fiz de 120 20 e pouco E consegui fazer 150 E falar em estrada O Regis perguntou Senhor João Passou em alguns estados Como avalia a situação Geral das estradas? Olha As estradas Pela que eu vim Eu vim Eu vim por Eu sou ruim Eu sou ruim de guardar Número de estrada Mas eu guardo mais as cidades Que eu passei Eu vim até Alta Floresta Não Até Araguaia Que eu andei Em 1150 Só estrada boa Depois eu vim pra Chaparro dos Guimarães Estrada boa também Olha Todas as estradas que eu passei Foram estradas boas Só aqui no Mato Grosso Não Em Em Rondônia Que eu Antes de chegar em Porto Velho Ali a estrada tá ruim Ali eu rodei Acho que uns 600 km Que a estrada é ruim Pelo seguinte O asfalto é bom Mas tem várias panelas Grandes no asfalto Entendeu? E são aquelas panelas Bem em fundo Que tava assim Em conserto Só passando carreta 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 Aqueles pessoal Vem pro Porto Né, David Porto Velho Então é Ali que foi a parte Mais perigosa E além dos buracos As carretas Que tem muita carreta Tempo de safra agora Acho que é tempo de colheita Tem muita carreta Na mesma estrada Vindo vazio Indo carregado Voltando vazio E elas fazem filas Muito grandes E elas encostam Uma na outra Então às vezes Você sai ultrapassando Você não consegue Ver a última carreta Lá, entendeu? Então É nessa parte Que eu falo Que a moto pequena Tem que ter muito cuidado Claro que qualquer moto É perigoso Mas uma moto mais potente Você corre menos risco Porque você tem que Enfiar a mão mesmo E ultrapassar muito rápido Senão você não vai ultrapassar E elas rodam A carregada Elas rodam A 100, 110 por hora Entendeu? Então ou você vai Ficar atrás delas Rodando a 100 por hora Elas vão ficar Ultrapassando você Que é perigoso também Porque imagina uma carreta Atrapassando você O cara nem vê você Então as partes Das carretas E dos buracos Mesmo que Mas no geral As estradas São todas boas Vindo aqui para Roraima O asfalto bom Também alguns lugares Com trechos Que estão arrumando Mas não tem carreta Assim É bem tranquilo Para viajar Passei uma reserva Bonita também Aqui Que chega antes De Roraima Sem cair em uma estrada Bem bonita também Linda a reserva Vale a pena também Agora em questão Do perigo Em segurança Tudo que está Em segurança Em questão da moto É você É só você É você Você e você Não importa Os outros motoristas O que importa É o que você está fazendo Na moto Certo? O que importa É você estar ligado Na moto Naquele momento Certo? Você tem que dirigir Por você Pelas pessoas Que estão na sua frente Pelas pessoas Que estão vindo atrás Eu causei Acho que umas duas Ou três situações De risco Eu causei Entendeu? Por culpa minha Entendeu? O que aconteceu? Sair e ultrapassar Sem prestar atenção Quem vem vindo atrás Entendeu? Uma velocidade Andando a 130 por hora Lá no Mato Grosso do Sul Tem muita caminhonete Que os caras viajam A 150 160 por hora Entendeu? Então você tem que prestar Muita atenção Na hora que sair E ultrapassar Pra você não entrar Em cima De uma caminhonete Entendeu? Entendi E aproveitando Que você está falando disso O Maromba De Das Neves Está perguntando aqui Qual foi o momento Mais difícil Da viagem Mais difícil? É O mais difícil Pra mim O mais difícil Seria Mais triste Ou mais perigoso Será? Eu acho que Era o mais difícil É Ou mais perigoso Também O que você Tem que ver O que você considerou Mais difícil Durante a sua viagem Até esse momento O mais triste Foi quando eu cheguei Em realidade E não pude entrar E continuar A 139 Esse foi o ponto Mais triste Pra mim Na viagem Porque era o que você Queria fazer muito É Eu estava muito Pesquisei muito Ali sabe Sabia até os rios Que eu ia ficar Já Sabe Os peixes Que eu ia pegar Como que eu ia fazer Sabe Então Essa foi a parte Mais triste Agora A mais perigosa Foi quando Encontrei com a carreta Lá no Mato Grosso Que ela Tirou a carenagem Da moto Encontrei Ela Ela estava Vindo a uns 120 Por hora E eu acho Que eu estava Uns 140 Mais ou menos De frente Um pro outro Então Eu peguei um vento Porque nunca Aconteceu isso comigo Você pega vento forte De frente Com carreta Mas esse dia Foi anormal Chegou a tirar A carenagem Do lado da moto Quebrou a carenagem Eu levei um susto Tão grande Que eu pensei Que eu tivesse Esbarrado na carreta Entendeu Pensei que tivesse Batido alguma coisa Na carreta E aí levou Alguns segundos Para eu ver Que a moto Estava rodando Ainda Eu estava andando Não tinha caído Nada Aí eu fui Encostando devagar E a adrenalina Baixando Aí eu vi Que quebrou A carenagem Do tanque Ali do lado Ela abriu Bateu na minha perna Mas não murchou nada Nem encostou na minha perna Mas aí o susto Foi grande Foi o maior susto Que eu passei Até agora Mas você conseguiu Arrumar Sim Daí eu entrei Numa cidade Conheci uma pessoa Excelente lá Ele levou Na casa dele A peça E ele restaurou Até um pedaço E tem até um pedaço Que ele restaurou Da carenagem Ficou perfeito Ô João Eu tenho duas perguntas Que são parecidas aqui Uma é do Jorginho Ele pergunta Já gastou Quantos litros De combustível E a outra Do Rafael Soares Ele fala Aproveitando a pergunta Do Jorginho Qual é o estado Mais caro O litro da gasolina O mais caro Foi em Rondônia Rondônia Estava mais caro O combustível Estava batendo Quase seis O restante Foi tudo Na faixa De cinco e cinquenta Acho que aqui Também está Nessa faixa De cinco e setenta Cinco e cinquenta Cinco e quarenta Também tem aqui César está me falando Não está É um absurdo O combustível É o preço daqui De São Paulo É o preço de São Paulo Você sabe Quanto você já gastou? Eu bastei várias vezes A V-Power Que é a Shell Que é mais cara Por cinco e cinquenta Na estrada Olha Não sei, cara Porque eu não sou técnico Assim Como o Rony Como Talvez Eu não sei Quanto eu gastei De combustível Eu teria uma ideia Se eu falasse Eu sei que eu rodei Cinco mil km já Certo? Aí dá para fazer Essa conta, né? É, verdade Cinco mil Aí dividido por dezoito Fundo de liquidão Quem está com a máquina aí Ainda dá para ter uma noção De quantos litros foram Deixa eu ver aqui Se eu consigo calcular Cinco mil Você já andou? Já andei, sim 280 litros 280 litros Eu gastei Mais ou menos 280 litros? O quê? Mas foi mais, viu? R$ 1.500 Viu? Mas vou falar para você Que foi mais, viu? Já põe dois contos De combustível Vou falar a verdade O Kevin está perguntando Em alguma hora Você pensou em voltar, não? Pensei Pensei Eu pensei em voltar Lá em Quando eu cheguei Em Cuiabá Depois que eu passei Depois que eu passei Cuiabá Depois que eu saí Da Chapada dos Guimarães Eu passei por Cuiabá Entrei numa estrada E fui para Sentido ali Acho que é Ai, cara Agora não vou lembrar o nome lá Da cidade Aí a moto Deu um pane lá, sabe? É Acendeu a luz vermelha Do painel Aí eu parei Numa cidadezinha lá Aí ali eu pensei Em voltar Embora Lá eu pensei Em voltar Para Cuiabá Sabe? Daí eu peguei Tinha uma cidade Próxima Acho que mais uns 50 Caemes Eu toquei Até essa cidade Perguntei Toquei lá E dormi lá Tangará da Serra Eu acho Por ali Eu dormi lá Daí outro dia de manhã Eu funcionei a moto À noite eu fiquei pensando Puxa vida agora Não sabia o que era Porque luz vermelha Do painel ali Mas não dá para saber o que era Eu vi algumas coisas Que não tinha Que não era No começo pensei Que fosse óleo Não era Eu fui vendo algumas coisas Que eu eliminei Que eram as mais problemáticas Superaquecimento Não era Falta de óleo Não era Que eu fiquei mais com medo disso Que estava muito quente E era umas 3 horas da tarde Sabe? E eu estava rodando A uns 140 por hora Estava bem Sabe? Eu vi que estava Bem quente a máquina mesmo E o calor Estava muito calor Não tinha vento Nada Aí eu fiquei preocupado Mas aí outro dia de manhã Eu liguei ela Aí acendeu mais a luz Falei Bom, então eu vou tocar Mais um pouquinho Para ver se essa luz acende de novo E o óleo certinho Estava tudo no nível Certinho Tinha trocado o óleo novo Quando eu vim Aí toquei Daí ela acendeu mais um pouco Aí ela acendeu mais um pouquinho Depois parou de acender Uma gola ficou boazinha Ela acendeu mais Mas que luz vermelha que acendeu? É um triângulo vermelho A luz de alerta De tensão Não é Porque ela tem duas Eu aprendi que ela tem duas modalidades A minha Ela acende primeiro a luz vermelha E fica acesa direto É uma tensão E se ela começar a piscar Daí a coisa está piorando Entendeu? Assim agravou mais o negócio Alguma coisa assim Mas você viu Confiriu a temperatura? Tudo A temperatura eu vi A temperatura Porque ela marca ali do lado também Ali está normal E também vi no motor Eu parei Você percebe Acostumava com a máquina Parei no posto Para ver o motor Como é que estava Ali a parte do câmbio Você vê que estava quente Mas um quente normal Porque se uma máquina dessas Começar a ferver Ela não consegue nem chegar perto Do motor ali do quente Se ela chegar a mais de 100 graus Mas não era calor Não era temperatura Não era hora E foi embora Foi embora Parei Aí eu acendeu uma outra luzinha lá No painel depois Mas é uma luzinha de lâmpada queimada Estou com a lâmpada do farol queimada Vou ver agora Mas está normal Tranquilo Está rodando Talvez seja o ABS Ela tem um probleminha no ABS Estou pensando que seja o ABS Mas o ABS acende uma luz redonda É Mas a minha é triângulo O pé da manhã Pode ser Eu estou achando que é Sabe o que Ben Uro Eu acho que o óleo Observatório do freio traseiro Porque eu fiz um teste O dia que ela acendeu Eu abri lá A tampa E deixei entrar um pouco de ar Sabe Daí depois ela parou de acender Então talvez ela Tenha pego um pouquinho de ar No freio também Pode ser né Porque o Bicelco desmontou O punho lá na frente Desmontou o sistema De freio lá Ele desmontou o punho Para acertar a seta Então desmontou O punho do freio né Pode ser algum arzinho Não é nada grave Não O diferencial está Perfeito ainda Estou sentindo que ele está Um pouquinho mais seco Ele Não está Como ele saiu Mas de lá Eu estou achando Que ele não está Mais macio Como estava Mas ele está Rodando bem Não tem barulho Nada Tomara que Que volte Tem que voltar Ela vai voltar De um jeito De outro Ela vai voltar João Como é que você quer A picanha Olha lá Olha lá Olha a situação Vê se eu quero Embora daqui Fala a verdade Ainda tem até Como que você quer Não Deus Que me livre Tá louco Eu não vou embora daqui Mas acho que eu vou Alugar um Cadê o pirarucu João Cadê o pirarucu Quer vir Eu não consegui Ver ele ainda Mas eu vou Voltar para Manaus Amanhã Pode ser que eu Me encontre com ele lá Ô João Ô João O Regis Ele falou É Estando no estado De Boa Vista Não tendo Não tendo Feito infelizmente Há 319 Você pensa em ir Até Iramuta Por exemplo Você foi até A divisa com a Venezuela Fui Você chegou a ir Até o Iramuta Não 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 fui Você pensa em ir lá Não 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 vou Tá certo É Tá muita chuva E Vocês sabem Que uma máquina Dessa aqui Pra andar sozinho É problema No barro Melhor evitar É Melhor evitar Porque Também muito pesada A moto Esse monte de bagagem Ô João Aproveitando aí Que você falou Da bagagem Muitas coisas Você se arrependeu De ter levado Na viagem Olha Kevinho Na verdade O arrependimento Não porque Eu trouxe Muita coisa a mais O arrependimento Foi Tipo assim Se eu adivinhasse Que eu não fosse Fazer todo esse agampamento Na BR 2019 Teria muita coisa Que eu não precisava trazer Entendeu Agora Eu tenho muita coisa Que eu deixei aqui Eu vou falar Mais no final da live O que eu vou deixar aqui Entendeu Eu repaginei A bagagem Da moto Eu vou falar Aquelas coisas Que eu deixei Coloquei umas coisas Num umbral ali Que vai ficar aqui O que o Bruto Não usar Ele vai fazer Uma doação Entendeu Eu dei uma repaginada Na moto Na bagagem E você acha Que essas coisas Você não vai usar Mas assim Coisa de acampamento Mesmo Tá tudo ali Eu posso acampar Normalmente De novo Na mato Entendeu Lona 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 mais Tá tudo ali Machado Entendeu Tá tudo ali Facão Faca tem umas 300 Mais ou menos É um pra cada peixe É Eu vou Cara Eu vou pra Manaus Amanhã Eu não sei Se eu não vou Se dar na minha cabeça Eu não sei Se eu não vou entrar Lá na 319 Aqui por cima Um pouco Pra conhecer ali Um pouquinho Do lado de cá Talvez eu vá pra lá Amanhã Depois amanhã Quer dizer Ô João Teve uma pergunta Que é interessante Que também tem Essa curiosidade O que que essa família Acha de você Viajar de moto Minha família É A minha filha Mais velha Ela é aventureira Igual eu Entendeu Então ela achou lindo Maravilhoso A outra filha Do meio Não falou nada Só perguntou Se é perigoso Ou não Agora O meu pai Como ele é vivo ainda Ele ficou preocupado As minhas irmãs Também Ficaram preocupadas A preocupação De acontecer um acidente Elas sabem Que eu sei me cuidar Bem Sou já viajado Por esse mundo Aqui embaixo Mas é A preocupação Mais é com acidente Mesmo Só isso Se acidentar Na estrada A preocupação deles É essa daí Só isso Mais nada Mas se preocupa Sabe Se preocupa Bastante É Até um pouco ruim Às vezes você Sair assim E achar que você Não tá nem aí Com os outros Que tão preocupados Com você Mas Se você For também Ficar assim Você não viaja Entendeu? Preocupação Sempre tem Né, João? Tem Tem O negócio é se cuidar Quando vocês Saem viajar Aí eu tô vendo Pelo grupo Nossa Eu fico preocupado Quem tá viajando Quando eu tô em casa Eu falo A turma vê Falando Vai demagar Não vai correr Faça loucura Pois não Você e o Benú Que são Aventureiros Em algum momento Das viagens Vocês pensam No fim delas Na volta pra casa Ou aproveita Cada momento Cada dia E só pensa no fim Quando ele tá próximo Olha Kevinho Eu Por exemplo Hoje Você tá pensando Já na volta Pra casa Ou ainda não? Não Ainda não Não Tô pensando Em prolongar Um pouco Os meus dias Entendeu? Mas em nenhum momento Passa Quando vou voltar pra casa Vem esses pensamentos Olha O pensamento Às vezes Vem à noite Quando você tá sozinho Ou tá na barraca Sozinho Aí vem os pensamentos Pensamento dos filhos Da pessoa que você gosta Vem esses pensamentos Mais à noite Mas quando você tá Na viagem mesmo Que você tem que estar Ligado Todos os segundos Que existem Em uma hora Em cima da moto Pra você se dar bem Aí você não tem Muito tempo Você esquece Mesmo das coisas Por isso que você esquece Muito de tudo Pra trás Quando você viaja Entendeu? Parece que você não gosta De ninguém até Mas não é isso É que você tá Super concentrado Exatamente Cada segundo Concentrado No que você tá fazendo Nos perigos Que você tá correndo Onde você vai Onde você vai dormir Com quem você vai encontrar Se você vai encontrar Com uma pessoa do bem Ou uma pessoa do mal Entendeu? Então é Muita preocupação Pra você Quando você viaja Sozinho Você pensar na volta É Não dá pra ficar Pensando muito Eu acho que é Uma das últimas coisas Que eu penso É na volta Na verdade Eu procuro não pensar Porque é a hora Mais triste da viagem É Pelo menos pra mim Mas é mesmo A volta dá até preguiça E passa tão rápido Não mesmo Você quer entender Sempre um pouquinho mais Olha eu Quantos dias Já fora de carro E a moto Você vai Você anda mais Do que eu Por dia Quando você viaja Bem mais Eu tava andando Um pouco Por dia A moto Você vai muito longe Num dia Três dias Você vai muito longe Se você rodar Se você rodar Bastante Ô João E você faria essa Expedição com garupa? Não Não faria Por quê? Olha Eu não faria Uma Porque eu não gosto De viajar com garupa Eu me sinto incomodado No sentido da segurança Da mobilidade Da moto Sabe E por último O risco Que eu tô pondo A vida da pessoa Entendeu? Porque eu sou responsável Por ela Ela não Ela não tem responsabilidade Nenhuma Nessa hora Então eu tô pondo O risco A minha vida É uma coisa Agora pôr em risco A vida de uma pessoa Que tá na minha garupa É outra coisa Então é mais Só pra uma questão De segurança Uma questão De segurança O conforto Acho que Uma moto grande Igual a nossa Não muda muito Talvez uma moto pequena Pode ser que fique Mais desconfortável E fica mais perigoso Pela retomada Da moto também Mas a máquina grande Já não tem muito problema De conforto Essas coisas Mas é mais Pela segurança mesmo Eu não gosto Pela segurança E mobilidade Pra entrar numa terra Que nem Igual ontem Nós entramos lá Num off Lá Que era uma Tinha uma descida Lá Que não dá Pra entrar na garupa Não dá mesmo Você vai deixar A mulher a pé Pra descer lá Sozinho Entendeu? Então Eu prefiro Viajar sozinho Por conta disso Uma que eu não gosto De usar baú Se você for garupa Você vai ter que viajar Com baú Lateral De qualquer maneira Senão você não viaja Mas com o traseiro Você tá levando Você tá viajando Com o top case Sim Agora eu tô Tenho uma notícia Pra você Cara Seu top case Tá ficando aqui Em Boa Vista Já foi feito Uma doação Pra mim Ele vai ser feito Uma doação Agora Que o Bruto Vai achar uma pessoa Que se interessa Realmente por ele Pra fazer uma doação Pra um outro motociclista Ele já me serviu Bastante E agora Ele foi eliminado Da bagagem Que bom Pelo menos Serviu o seu propósito Muito Muito Foi bom Foi bom eu trazer Porque Uma que também O dia que eu fui arrumar Lá Quebrou a dobradiça Dele Sabe? Daí já era Pra ter deixado ele lá Mas eu ainda Teinei E ainda fiz Uma dobradiça Arrumei ele lá Bem Tanto que ele perdeu Aquele acabamento Não deu pra colocar Aquele acabamento Metálico Pintura metálica Ele vai ficar aqui Agora O Bruto Vai fazer uma doação Ah que bom Espero que Ajude outro motociclista Sim Vai ajudar O Rafael Tá perguntando O que você gostaria De levar Nessa viagem E não levou? O que eu gostaria De trazer É Todos os companheiros Da Expedição Mototour Aí sim Essa foi a melhor Resposta Seria maravilhoso Vamos ver se temos Mais alguma Pergunta aqui João E qual que é o plano João? Você vai voltar Amanhã você volta Pra Manaus? É O bom dessa viagem Pra mim Que eu tô assim Me programando De acordo Do que Como vai acontecendo As coisas Exatamente Como eu queria fazer Entendeu? Por isso que a minha ideia Foi de pessoal Que tava Tá vindo em julho Uma que eu não ia poder Vim por causa do trabalho Que eu arrumei lá Mas Eu não queria viajar Junto Com outras pessoas Nesse sentido Porque tem uma programação Tem um dia pra voltar Eu tô sem dia pra voltar Tô sem programação Nenhuma Entendeu? Eu tô com zero De programação E isso Tá sendo bom Sabe? Então amanhã Eu sei que amanhã De manhã Eu vou pra Manaus Agora eu não sei Se chegando em Manaus Eu já vou pra Belém Ou eu vou entrar Na 319 Eu vou ficar uns Dois dias em Manaus Sabe? Na viagem amanhã Eu vou resolver isso daí Viagem pra Manaus Um dia de cada vez, né? Sim Um dia de cada vez Tá sendo assim pra mim Ô João Na velocidade da vida O Gênesis Tá perguntando João Por que que você Trouxe tantas facas? Ô Gênesis Eu já expliquei pra você Vou explicar de novo Acho que eu já expliquei Não lembro Cada faca É pra um bicho Encontrar Na viagem Por exemplo Se eu encontrar Com peixe Eu tenho a faquinha De filetar o peixe Pra peixe Se eu encontrar Com uma cobra Eu tenho uma faca Comprida Pra Pra tocar a cobra Do pé de mim Não vou falar matar Porque não pode Os ecológicos Vão ficar bravos É só pra tirar a cabeça Fora Se parar a cabeça Do corpo Sem matar O Gênesis faz muita pergunta Se eu encontrar Se eu encontrar Uma onça Eu tenho a faca Apropriada Que é pra atingir O coração da onça Se eu encontrar O jacaré Eu tenho um machado Pra cortar O pescoço dele Por isso que eu trouxe Várias facas O Gênesis Não foi pra comer Churrasco Não Já usou Algumas Todas quase Todas Só tá faltando Encontrar com a onça Agora Pra usar O jacaré Você já encontrou Então Já Aí sim Ô João O Jorginho Tá perguntando Com quatro mil reais Eu consigo fazer Essa viagem? Do Jorginho Vindo pra Manaus Consegue Porque ele já é do Mato Grosso Porque ele é mais perto E Manaus também É bem mais pra baixo Que aqui Ainda tô Mas ele vindo pra Manaus Dá pra fazer com quatro mil Dá pra fazer Tranquilamente Mas isso Ficando em hotel Ou tendo que acampar? Não Pode até ficar em hotel Mas tem que escolher Um hotel Mas em conta Lógico Verdade? E com comida? Depende de quantos dias Você vai ficar na estrada Vai ficar um mês na estrada Pagando hotel A 80 contas Vai gastar Dois e pouco Só de hotel Então não é por aí também Dá pra vir na economia É isso que eu falo Tem que economizar Se poder acampar Se não Pega hostel Tem hostel de 30 contas Pra dormir E como você tá comendo? Você tá fazendo só comida? Sempre comendo no restaurante? Eu já fiz alguns lugares A minha comida E restaurante Eu tenho comido Só a janta Viu, bem? Porque eu não almoço, né? Quando eu tô viajando Eu não almoço Eu tomo um belo café da manhã Ali, né? Meus ovos Aí na hora do almoço Eu como alguma coisinha Só uma fruta Uma barra de cereal Ou até um salame com queijo Que eu trouxe nos dias E aí eu janto, né? Quando eu dou o janto Teve um lugar lá Que eu pedi uma pizza À noite Comi só uma pizza, Rony A viagem toda, hein? Sem sair de casa Ele come todo dia Ô, João O César Simão Ele falou João, já sei que você gosta de peixe Quando vai pescar aí? Você já pescou, né, João? Olha, lá no rio Papagaio Eu peguei um pacu Eu mesmo peguei Eu mesmo lancei ele Entendeu? Nós fizemos lá na beira do rio mesmo Esse foi o único peixe Que eu peguei e comi Porque eu não tive oportunidade De pescar aqui Porque tá muito alagado, sabe? Todo lugar que eu vou Tá tudo alagado Alagado, alagado Não tem como pescar Você não vai pegar nada A enchente Inclusive tá dando aí na TV Noticiário Que a enchente Foi uma das maiores Dos últimos anos aí, né? Manaus Então tem que abaixar um pouco o rio Pra poder pescar Infelizmente Mas ainda Não parar, né? Ainda não terminou a viagem Ainda não Só no começo ainda Não, no começo também não Mas acho que já foi Pouco da metade Eu acho O Hugo na estrada Perguntou Se você fez algum seguro Saúde Ou seguro viagem Não Nenhum seguro Nem a moto Não tem seguro E como que você se programa E se Ficar doente Acontecer qualquer coisa Ou você não pensa nisso? Eu procuro não pensar Porque eu pensar muito nisso E atrai doença Concordo com você, João Como eu tô Numa fase boa De saúde O único perigo que ocorre É um acidente, né? Aí eu vou tá Mas assim Eu também tenho Uma coisa que eu preciso falar É uma família muito estruturada Que se Deus o livre Acontecer alguma coisa comigo Sabe? Nós temos condições De arrumar algum lugar Pra eu ficar Entendeu? Então eu tenho Essa segurança Na viagem Não é totalmente Sem segurança, né? Nem de nada Entendi É, você tem um apoio Aí por trás, né? Caso alguma coisa aconteça Eu tenho apoio Minha irmã é médica Entendeu? Também tem amigo Pra caramba, né? Tem alguns amigos também Mas quem pode Fazer um seguro É bom, sim Principalmente pela moto Também, né? Quebrar a moto Essas coisas, né? É bom fazer um seguro, sim Não é porque eu não fiz Que ninguém vai fazer Lógico Tem que fazer, sim Eu aconselho a fazer E falando sobre Esse assunto de saúde Você acha que A pandemia De alguma forma Atrapalhou sua viagem? Alguns lugares Fechados, por exemplo Quem tá perguntando isso É o Rafael Não, Rafael Tá tudo aberto já Entendeu? Alguns lugares Não exigem nem máscara Pra você entrar Entendeu? Agora Se eu tivesse que pegar O Covid Eu teria pego no barco Porque eu vim com 200 pessoas Aglomeradas no barco Por 5 dias consecutivos Comendo Tudo ali Ficando junto Então é Não sei se eu já tenho Imunidade Porque eu não tomei vacina Eu não vou tomar também Então é Mas trouxe uns remédios Também Eu trouxe alguns remédios Tá tudo na bolsa Se eu sentir sintomas Eu já vou tomar Lógico Mas tá tranquilo Agora Aqui no norte Tem vários lugares Que eles não estão Nem exigindo máscara Mesmo em Manaus Que tava aquele caos O pessoal tá Chegada de novo É Ser humano é assim É a memória curta E aqui nem faz muito tempo Não O que? Uns 30 dias atrás Ô João Oi O Hudson Rodrigo Falou João Como surgiu essa expedição? Da onde veio a expiração? Por que a Amazônia? Olha Foi duas Foram duas coisas Que me trouxe a isso daí A primeira Que eu sempre tive o sonho De conhecer aqui a Amazônia Desde de moço Então Eu nunca tive a oportunidade De vir E eu também Não queria vir Tipo assim Ah, vou pegar um avião Vou lá em Manaus E voltar embora Também não queria fazer isso Entendeu? Queria fazer O que eu tô fazendo mesmo Conhecer realmente Entendeu? Parar os lugares Parar onde eu quero Ver um rio Ver uma mata Parar Uma cidade diferente Ficar um pouco É o que eu tô fazendo E a segunda A inspiração Veio da Expedição Moto Tour Primeiramente Com o Ben Yura Que Peguei muito Muito incentivo Dele Para viajar de moto Para viajar de moto A longa distância Assim Como a maioria das pessoas Sabe Sempre tive moto Desde novo Mas viajar longe Mesmo Foi de uns anos Para cá Que eu comecei E essa é a maior Viagem da minha vida Por enquanto Com certeza Já saiu Já rodei 5 mil KM Aquela outra Que nós fomos Pro Chuí Para Praia do Cassino Eu Deu 3 e Não deu bem 4 3 e 700 Eu acho E de volta Aquela até então Tinha sido A sua maior? Tinha Tinha sido a maior Mas essa está sendo Diferente É outra experiência É bem diferente Do que viajar junto Viajar junto Principalmente Se você viaja Com pessoas Que nem eu fui Com você lá Que nós descemos Pessoas mais experientes Você fica assim Mais tranquilo Entendeu? Viajando junto Com pessoa mais experiente Na viagem Você viaja mais tranquilo Viajando sozinho Você que tem que ver tudo Ver os perigos Onde vai Por onde vai Até onde dá pra ir Eu também estou me controlando De não viajar à noite Não viajei nem um dia à noite Só um dia Que eu andei um pouquinho No escuro lá Mas foi as coisas De meia hora E em algum momento Você se sentiu sozinho? Ah, se sente, cara Várias vezes, viu? Principalmente na rodagem mesmo Na estrada, sabe? Mas é nessa hora Que você está rodando ali São 130 120 130 E tem que viajar Horas e horas Aquela hora Você se sente mais sozinho Faz falta um companheiro Para estar trocando lugar Compartilhar É, trocando aceleração Trocando lugar Onde quer parar O outro não quer Faz falta, cara Um companheiro nessa hora Você já calculou Quanto vai ser a média De gasto Dessa expedição? Quem está perguntando É a Medora Medora, eu tenho Duas previsões de gasto Porque se eu for pra Belém Voltar direto Pra minha casa Eu acho que eu vou gastar Uns 10 mil Mais ou menos E se eu conseguir Ir até o Kevinho E ir mais um pouco Lá pro Nordeste Descer mais um pouco Daí eu vou chegar Em 15 mil Despeso Então é de 10 a 15 mil? É De 10 a 15 mil Mas o roteiro Que você tem em mente Qual que é? É daqui pra Santarém? Da ida pra Santarém, né? É Daqui eu vou pra Manaus De Manaus Eu vou pegar um barco Eu ia pra Santarém Mas eu não vou Porque tá muito alagado lá Sabe? Então na pesquisa aí Que eu fiz Todas as praias Que tem lá Em Alter do Chão Estão todas cobertas Por água Entendeu? Então não vai ser Um passeio legal Eu vou perder grana E tempo ali Sabe? Porque lá O que As belezas lá São as praias Hotel do Chão Ali em Santarém Então eu vou pegar o barco E vou pra Belém Direto pra Belém E lá em Belém Eu vou fazer um balanço Da minha viagem Entendeu? Vou fazer um balanço Da minha viagem Do dinheiro Da moto também Eu tive uma sorte Aqui hoje Uma graça Que eu ganhei Um pneu Do Brutus Que tá meia vida rodado Eu tô levando ele Na bagagem Depois eu vou mostrar a moto Ela tá amarrada Ali já agora Eu vou mostrar a moto Pra vocês Como que ela tá Já tá com o pneu Lá em cima Que o sonho meu Eu falei pro Brutus Meu sonho Meu sonho Era viajar Com o pneu Pendurado na moto Eu vou realizar agora Sem pensar Sem pensar Vai rodar uns 2 mil quilômetros Mas sabe o que eu tava Querendo fazer Eu tava querendo passar No meu tiro E achar um pneu Velho De moto Nem que se fosse De 125 É amarrar ali em cima E levar Só pra dizer Que eu tava levando Um pneu De reserva Mas por quê? Ah, porque é bonito Parece que você tá Viajando longe De fato Que eu tô Viajando longe Mas é a primeira coisa Que você vê Quando você vê Esses viajantes Aventureiros Que você vê Com o pneuzão Amarrado Você já pensa Nossa, o cara Tá indo longe Tem que levar Um pneu De reserva Não tem pneu Pra pôr É, eu já levei pneu O que falta Pra pôr pneu Não é o pneu É dinheiro É dinheiro O pneu Que eu levei Eu saí Eu comprei O pneu Já tava acabando Já tava quase chegando Já tava careca Eu tava em Tava no Chile Acho que Sei lá Chegando em Santiago Aí eu comprei O pneu Só que Ninguém tinha A ferramenta Pra trocar Então eu tive Que carregar ele Até Buenos Aires Aí lá Eu coloquei o pneu É, tem esse problema Né, porque Né, qualquer lugar Troca esse pneu Não, essa moto É Antes eu não tinha A ferramenta Hoje eu já tenho Então É A roda de trás É fácil tirar, né É, de trás É A da frente Precisa de uma Ferramenta especial Precisa Aquela outra lá E tem que soltar Outros parafusinhos A vida O paralama Ali o negócio Tava vendo E como tá o churrasquinho aí, João? Ah, tá uma delícia, viu? Cadê o O Brutus O Marlon O Brutus Venha pra cá um pouco Tão escondido? Tão ali Conversando Porque tem uns amigos aqui Só ouvir as mentiras Vem pra cá Vem, Zan Aqui Desaparece aqui Pra o pessoal Conhecer vocês Puxa Opa O Brutus Conta pra eles Onde nós fomos Ontem lá Na terra indígena Lá Que lugar bonito Que nós fomos Que você Achou lá pra gente Então Nós estávamos ali Na região de Pacaraima Extremo norte Aqui do estado Bem próximo Da fronteira Com a Venezuela E Eu não lembro O nome da comunidade lá Mas o nome do Balneário lá Se chama Tribo de Judá Que é uma região Uma comunidade indígena E ali Eles estão Iniciando Um processo ali De Turismo indígena Então tem uma Cachoeira Uma corredeira Tem um espaço Preparado pra receber O turista Ainda é bastante Humilde Assim Bem simples Porque ainda depende De algumas Alguns processos Aí jurídicos Pra começar A liberar Com mais força Mas o pessoal Já atende A gente lá Você reserva O espaço Eles fazem Refeição Pra você Você pode acampar Também Um lugar muito Muito legal lá Vale a pena Conhecer Pra quem tem Essa curiosidade De conhecer Comunidades indígenas Ali é um lugar Que vale a pena Legal E todas Aí são Tranquilas Ou Brutas Então Mais ou menos Mais ou menos Bom Não sei se vocês Têm acompanhado Os noticiários Aí No momento Agora Não é muito Bacana Entrar em Reserva indígena Aqui no norte Não Ah é porque Eu não tô acompanhando Tendo problema Com garimpo Ah tá Inclusive Ô Brutas Eu acho Que eu não lembro Se eu perguntei Pra você Mas uma vez Eu tava assistindo O vídeo Do Gens De E Eu vi Um vídeo De vocês Que Não sei se eu Entendi errado Mas vocês Tinham sido Reféns Os índios Fizeram vocês De reféns Tipo Prenderam vocês Eu não entendi Muito bem Então Esse daí Já é numa outra Região Do Iramutã É um município Aqui né Também no extremo norte É o ponto Mais norte do Brasil Fica aí na região Do Iramutã Na verdade é o ponto Se chama Caburay E Tem alguns lugares Ali que a gente Não pode entrar né Quem é branco Não entra Só indígenas E aí nós queríamos Conhecer umas cachoeiras Lá né cara E aí botamos Pra entrar pros negócios Lá pros caminhos Os indígenas lá Aí não deu certo Os caras barraram a gente Segurou a gente lá Tirou a chave da volta A porra toda Mas aí O que que deu? Desliga a câmera Sabe Negócio Maluco assim né Facão Caralhado E daí Enrolamos um tempo lá Até que os caras Queriam saber de tudo Quem é Pra onde vai De onde vem Você era garimpeiro Que que era Tudo E aí liberaram a gente Falaram Vaza daqui Que aqui não ia pra vocês Não Aí partimos embora Mas demorou lá Uns 40 minutos Lá mais ou menos Que bom que deu tudo certo Meu Deus Deu tudo certo Não foi a primeira vez Era a segunda vez Já que a gente Entra uma barca furada Ai meu Deus do céu Mas não aprende mesmo? Não A gente não aprende Porque a gente gosta De entrar nessas barcas furadas Mas olha Isso brincando assim Mas isso é seríssimo A gente Mora aqui no norte Então a gente já tem Um pouco de conhecimento disso Mas não recomendo Pra quem vem De outros estados Querer fazer gracinha Em comunidade indígena Isso daí Não se deve fazer A legislação indígena É outra do branco Então Se você é preso Aí pelos indígenas A confusão é bem grande Polícia federal O nível é alto Não é qualquer um Que te tira de lá Já teve relatos De pessoas Que tiveram esses problemas Então Assim Muito sério Não se brinca com isso Não é brincadeira Você consegue ler Essa pergunta aí? Consigo Só um pouco devagar Que eu sou idoso Então peraí Estou lendo Peraí Considero importante Para um moto viajante Que por exemplo Sai da região sul Ou sudeste Com destino A região norte A primeira coisa Que a pessoa Tem que ter de atenção É a época do ano Para chegar aqui Então Se você for vir Por terra A melhor época do ano Seria Julho Agosto Setembro Para você poder passar Pela BR 319 Com terra Seca Seca Agora Final de ano Já começa a ficar Com bastante barro Então aí vai pegar Terra muito molhada E Uns poção De lama Sem chance Aí você então Faz o que o João fez Que foi pegar barco Ou Balsa Então Esse é um ponto de partida O outro ponto É É legal você ter apoio Que daí as pessoas Te dão umas informações Principalmente Se você for pegar A BR 319 Sentido Manaus Então é bom ter um apoio Por aqui Que aí a pessoa Te orienta Lá na saída De Porto Velho E também te orienta Aqui no Amazonas Aqui em Manaus Se você for vir A Roraima É um caminho Que não tem para onde ir Então é bate e volta Você vem até aqui Onde nós estamos agora Na capital Que é Boa Vista Você tem a opção De ir a Venezuela 220 km ao norte E também tem a opção De ir a Guiana Também 120 ao norte Mas aí também Tudo bate e volta Vai lá e volta E volta pelo mesmo caminho 750 km de volta Para Manaus Lá você pode escolher Para onde você vai Então Esses são dois pontos Importantes Ter essa Essa noção De clima Questão de chuva Que é diferente do sul E também Se você tem interesse Em subir aqui Porque as distâncias São grandes Então No caso do João Que veio até aqui em casa Ele vai rodar Em torno de mais ou menos 1700 km Para Para vir aqui E voltar Só para ir e voltar Só para ir e voltar 1700 km Você quase está L mesmo Você está quase lá na Bolívia Se você sair de São Paulo Vai se desescontando Já de Manaus Isso Saindo de Manaus Você tem 750 km ao norte Para Boa Vista E mais 700 para voltar Um e meio Mais 220 Se você for lá na fronteira Com a Venezuela Então você já tem Mais ou menos Essa distância De volta 440 de volta É quase 2 mil km Só essa brincadeira 750 para vir E para voltar 1.500 E ontem nós rodamos Quase 500 Quer dizer Eu rodei 2 mil km Foi que saí De Manaus Aí vocês foram Até a fronteira Vou rodar Até eu chegar A Manaus De novo Lógico Não rodei 2 mil É assim Benhor Vamos ter uma ideia Aqui Eu acho que o Marcelo É lá do Rio Grande do Sul Então se ele vier Direto até Boa Vista Ele vai gastar Mais ou menos Uns 5.500 km Mais ou menos Eu acho Mais ou menos Só para ir Só para ir E de volta Ele já deu 10,5 11 Foras rodadas Então se ele vier Com um pneu Em Caru Como o do João Por exemplo Não vai chegar aqui Então você também Tem que ter Essa noção Já do que Você está Organizando De dinheiro E de equipamento Então o Caru Já não vem para cá E volta Talvez o Mitas E 07 Iria Vem e volta Talvez Mas aí já tem que ter Atenção Para comprar pneu Na volta Possivelmente E falar nisso Esses dias A gente estava Numa questão Num debate Fervoroso Sobre isso Sobre o Caru Eu e o João A gente consegue Rodar 20 mil Com o pneu Traseiro do Caru Inclusive O João está Usando um Caru Aí O seu pneu Já está Com quantos mil João? Agora já está Com 12 mil Já acabou O que você tem A dizer disso O Bruto? Estava com 7 Agora já rodei Mais 5 Mas dá para rodar Do jeito que ele está Agora Ele roda bastante Agora que ele vai rodar Assim comigo Que agora Ele pegou As duas borrachas Do lado Entendeu? Vai Esse pneu Dá para ir embora Para casa É bastante simples Essa questão A gente tem que entender Para que serve Cada pneu É básico assim Pneu Caru Não é pneu de asfalto É pneu para terra Então não dá Para exigir De um Caru O que você vai exigir De um Metzelle E sei lá o que É um pneu Muito bom Muito bom mesmo O Caru Caru 3 No que a gente está falando Sim Mas Para lixar ele no asfalto Não é um pneu Que vai dar tanta quilometragem Mas é um pneu Que vai aguentar Seus 10, 12 Ele vai aguentar Mas o do João aqui Está bem lixadinho já O João vai até o Ara O Benio Você sabe qual é a diferença Que deu agora É o seguinte Analise bem Para você ver O ano passado Nós rodamos muito no sul E aí tem muita curva Entendeu? E essa vinda De lá para cá Meu Não tem uma curva É só reta É só reta Então o pneu Só come no meio O pneu está quadrado Já né Só come no meio Não tem como comer do lado Porque não tem uma curva Já chegou naquela marcação Como que é o nome? Esqueci agora Não Não chegou ainda Está pertinho Mas não chegou Mas dá para rodar ainda Do jeito que ele está Roda ali Mas Quase 10 mil ainda Agora ele não está bom Para barro Você entendeu? Ele não está mais bom Para barro Porque ele está Meio liso ali Mas para o assalto Agora ele está perfeito Agora outra coisa Que você tem que lembrar De falar Que eu esqueci Daquele dia Até tem um componente Do Expedição Mototour Que é do Rio Ele tem Tendo também Desses termos técnicos Assim Igual você Esse pneu Não é para velocidade Tem que alertar isso As pessoas Ele é para 160 No máximo É assim Todos os pneus Ele marca Quanto ao limite máximo Que você pode rodar O meu já rodei 220 Quando ele não estourou Várias vezes Eu dei 220 Já com essa moto Mas ele é próprio Para 160 Eles falam lá Não é igual Um pneu de asfalto É, tanto que é um pneu 50-50 Nem é para correr Não Não é um pneu de asfalto Para você fazer Top Speed Não De vez em quando Dá um tirinho Assim De algum minutinho Só para aumentar A adrenalina Mas O teste final Do carro 3 Vai ser agora Vamos ver Quanto que esse pneu Vai aguentar Vamos ver Depois a gente vai Falar para o pessoal Quanto que esse pneu Roda Agora que ele está bonito Está largão Agora ele está pegando Tudo que é lateral Agora Sabe aqueles dentes De borracha Ali que tem borracha Para comer agora E ele acha que está certo Mas é lógico que está certo Para mim está Se eu for andar no barro Está aprendendo ainda E qual pneu você ganha hoje Eu ganhei um Como é que marca O que é É um Pirelli Pirelli Escórpio Que bom Pneu de asfalto Ah O Brutus O Brutus Tem 8, 7 mil Oi Oi Esse Pirelli Escórpio Lembra que quando O meu pneu Lá na Patagônia Estourou Sim Eu coloquei um Pirelli Escórpio Eu voltei Ele está até aí Na garagem Até hoje É esse daqui Que eu estou também Aqui É né Eu vi Eu lembro quando Você colocou esse pneu Isso Eu só subi com ele Eu subi com ele Só até o Paraná Eu acho E aí eu tirei E aí estou dando Pujão aqui agora Você colocou Quando? Ah Você colocou lá Na moto Aventura O que aconteceu Eu não Com o pneu Na moto Aventura Eu coloquei Um dianteiro Se não me engano Aí lá Em Rio Grande De pertinho Do Chuaia Ali Eu coloquei Esse Pirelli Aí eu subi Com ele Que furou o pneu Que furou a câmera Isso Daí eu voltei Aquela confusão Foi louco Para o cara Esse dia Foi louco Mas muito louco Muito louco Daí eu troquei Pelo Mitas Que eu gosto De andar de Mitas 07 Hoje você está com Mitas É O pneu que eu gosto De usar é Mitas Porque é um pneu Que ele dá muita terra Usa para terra E dá muito asfalto Também É 30, 70 Ele é um 50, 50 Também Igual com o Canary Trace É Mas é O que aconteceu Com o pneu Por que você tirou Porque eu não gosto Do pneu 9010 É O pneu de asfalto A gente Quando Tem um negócio A gente tem que Usar Não, mas não é assim É porque O pneu 9010 Não é para você fazer Estrada de terra Você até faz Mas você vai Você tem dor de cabeça Vai ter dificuldade Você pode cair Então não é para isso Eu como gosto De fazer estrada de terra Andando em asfalto Óbvio Mas eu gosto De pegar umas Estradinhas de terra Umas estradas alternativas Então eu gosto De estar preparado Não gosto De passar Dificuldade Ficar Caindo Por mais que eu caia Bastante Neymar Sou bem Mas agora O Brutus Me salvou De pôr um pneu Porque Com esse pneu meu Se eu rodar mais Eu rodo mais Uns 3 mil Por aí Eu consigo chegar em casa Com esse pneu Né Se eu mesmo Que eu vá rodar Os Talvez Os 15 mil Eu não vou chegar Mesmo que eu vá No Kevin Eu não vou chegar Em 15 mil Mas eu vou chegar Mas eu vou chegar Perto de 15 mil Se o forno Quer vir Para ir embora Ou bem Vai ser troca Para descer Para voltar para casa É Eu vou pegar Só o sualto lá E querendo ou não Um pneu desse Que ele está Voltando para casa Que está ainda Em segurança Esse pneu Ele economiza 700 reais É Então Um pneu Hoje é Colocado Uma moto dessa 700 pila 800 pila E além que Talvez de onde ele estiver Ele não acha Também Tem que mandar Frete Esse negócio todo Tem que ir Mais para trocar Quanto litro De gasolina Ganhei? Ah Ganhou bastante Ganhou Mil e por cento Olha só É Bastante Um par de litro De gasolina Ganhei Do grupo Como assim Como assim Um monte de litro Porque senão Eu ia ter que Comprar um pneu Entendeu Na estrada E com o dinheiro Do pneu Que ele está me dando Eu ponho combustível Ah Entendi Você reverteu O valor Em combustível É Imagina 700 pila Em combustível Né Você tem aí Seis tanques Mais ou menos Sete tanques Sete tanques Sete tanques Com sete tanques Você vai andar Quase dois mil quilômetros Quase dois mil quilômetros Quase que você volta Para casa Só na economia do pneu É Já deu certo Obrigado Obrigado Valeu 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 Gostou de conhecer O Bruto Adorei É um amor De pessoa Mas como é que ele vai Falar mal do meu lado Viu É um amor De pessoa Rapaz Demais Demais É mais bonzinho Que você ainda É mais bonzinho Que ele Ele é mais bonzinho Perdi o João Para o Bruto Você mora muito longe Mas é que você mora perto Benhur Estamos te esperando aqui Viu Eu vou Pode esperar que eu vou Lembra daquela conversinha Eu vou Eu volto Você me conhece Pior que eu te conheço Você para mudar uma rota Meu amigo É fácil mesmo Olha Cara Eu só não fui com o João Porque é Problemas financeiros Falta de dinheiro Senão estava aí junto Claro Mas vai dar certo Disposição a gente tem Tem sim Quando eu abri a fronteira De novo Daí era para vir Para entrar nos países Aqui de cima Daí era para vir de novo Depois que abrir as fronteiras É A gente vai fazer uma Uma viagem Eu Você Brutos E mais alguns membros Aí lá para Patagônia Carreteira austral Hein Brutos É isso aí Esse é o plano Já tem previsão De abrir as fronteiras Ou não Está difícil Alguém falou alguma coisa? Ó Eu vi um Esses dias o pessoal Estava falando no grupo Acho que é o Eu esqueci agora Não sei qual grupo Na verdade Que eu ouvi o pessoal falando Que mora ali na divisa Se eu não me engano Estava programado De abrir agora em dezembro Mas saiu alguma Medida provisória Uma coisa assim E Na Argentina Que agora vai Prorrogou para 2022 Para abrir as fronteiras Então a previsão Talvez para janeiro Fevereiro Vamos ver Se nada mudar Enquanto isso A gente está à disposição Aqui Para quem quiser Conhecer o norte E É Mas se quiser viajar Para o Paraguai Vai dar Paraguai já está aberto Paraguai Está Para fazer o Tiago Paraguai É Aqui Nós Temos Duas fronteiras As duas No momento Estão fechadas Com nenhuma previsão Ainda de abertura Tanto Guiana Quanto Venezuela O Brutus Sim O De Cara no Vento Ele perguntou Quando os integrantes Da expedição Moto Tour E para Boa Vista Também vai ter tour Aí pela região Com o Brutus Esse daí Aquele engraçadinho Da polícia É Ele deve É Primo Roy Primo Roy Esse daí Eu pensei que fosse O Manézinho Primo Roy Primo Roy Primo Roy Eu já Eu já matei Dois jacarés Duas onças E uma sucuri Vai Ele é doido Ô João Ele foi para o sul Falou que queria Dar um suco No Leomarinho Não deu né Imagina um jacaré Voltou Voltado Porque não encontrou O Leomarinho Ô João É Já falei para você Quando você estiver aqui Será um prazer Te receber E sim Vamos Vamos passear Sim Vamos torcer Para que a fronteira Da Venezuela Principalmente Esteja aberta Para a gente poder Andar ali Por ali Fazer Gran Sabana Conhecer as cachoeiras Uma região muito bonita Ali Vai dar mais ou menos 150 quilômetros Para dentro Da Venezuela E Será um prazer Pode vir Pode vir Pode contar com a gente Aqui Viu Ó o O André Saudades de viajar Com vocês Ô André Obrigado com o Vópia Tô ligado quem é Gosto de Coca-Cola E salgadinho E de acordo à tarde E de acordo à tarde E miojo E miojo Você vai comer Não Não tô com fome Daqui a pouco Escuta o barulho De chips Dentro da barraca Esse é dos meus Ô Andrézão Saudade de você Viu cara Moleque 10 Viu Foi um prazer Viver lá contigo E também a casa Tá aberta pra você Aqui quando você quiser Tá Será um prazer Te receber Ô Brutus Como que tá A situação aí Na fronteira Com a Venezuela Vocês foram Ontem foi você E o João lá Né? Sim Tá complicado Tô lá de lá Brutus e João? Não É Do lado De lá da fronteira Você tem uma cidade Chamada Santa Helena Santa Helena de Uairim No momento Não tá passando É Nem pedestre Nem transporte Pela fronteira A não ser Que seja Transporte De cargas Né? Então As carretas Estão entrando ali Mas somente Pra cargas E A Venezuela No momento Como a fronteira Tá fechada Eles Chamam de Trotia Passa aí Pela Ah Passa pelos caminhos Alternativos A fronteira Então o João Deve lembrar Que Pela estrada Tanto na ida Como na vinda A gente encontrava Pessoas caminhando Ao redor Na beira da estrada Venezuelano No sentido Boa Vista Lembrando que são 220 quilômetros E aí o pessoal Vai descendo Mas não como Há um tempo atrás Bem, em 2017 2016, 17, 18 Foi a época Mais forte Dessa migração De venezuelanos De venezuelanos Aqui pro Brasil Então tinham filas Gigantes De venezuelanos No momento Não tá mais assim Agora a gente já vê Com grupos menores Dois, três Mas já bem pouco A cidade de fronteira Do lado brasileiro Que se chama Pacaraima Já tem uma cidade Muito grande De venezuelanos Também Venezuelanos Trabalham aí Ou estão aí Esperando alguma coisa Acontecer Ainda se vê Venezuelanos Dormindo na rua No papelão Lá na fronteira Agora aqui em Boa Vista A gente já não vê mais isso Porque nós temos Muitos abrigos Do exército Que recebe Então esses venezuelanos Eu acho que eu vi No vídeo Que vocês fizeram ontem Você mostrou Um abrigo gigante Lá do exército Isso Tanto em Pacaraima Tem esse abrigo Como também Em Boa Vista Aqui na capital Mas eu não sei Lhe dizer Mais ou menos O percentual Hoje venezuelanos Que nós temos aqui Eu poderia Talvez cometer um erro De falar um número Assim Então é melhor evitar Entendi Vamos ver se tem Mais uma pergunta aqui Onde é mais Que eu posso ser útil E quando você vai descer Para o sul, Brutus? Então Eu não tenho previsão De descer, sabe Eu tive aí agora Em dezembro Uma viagem Um pouco frustrada E Não tenho projeto De descer Por hora Você tinha deixado Até sua moto, né? Tinha deixado a moto aí Isso Até pensando Em um projeto futuro Mas aí acabei Mandando a moto De volta para cá O João agora Tem a experiência De saber A dificuldade Que é, né? Sair daqui Para descer Ou para voltar Tanto fácil É um gasto Muito grande E uma viagem Tem também Muito tempo Uma viagem Que no meu caso Que eu estou só em deslocamento São sete dias Em deslocamento Gastando dinheiro Sem ver nada, né? Então só aí São 14 dias Então 5 mil quilômetros Já foi 10 mil, né? Possivelmente Já tem que ter Outro pneu Para poder viajar E ir para baixo Então É uma logística Um pouquinho Chatinha Assim, né? Um pouquinho Complicada Então Possivelmente Quando for Vou fazer um caminho Já para Para ir para os países Aí da América do Sul Aí em Chile Argentina Daí eu saio Por fora Aqui pelo Acre Entrando pelo Peru Vai para o Porto Velho Isso Vai para o Porto Velho Porto Velho Rio Branco Porto Maldonado Entrando pelo Peru E aí E se abrir as fronteiras Aí já em janeiro Do ano que vem Você já tem Programação Para Tentar fazer alguma coisa? Disseram que é Para ir para o Alasca Já fizemos até a conta César Quanto é que deu? Brincadeira? A conta nós já fizemos Só não temos dinheiro Só não temos dinheiro Mas Deu quanto? 6 mil dólares Ué? 6 mil dólares Para quê? Para subir até o Alasca Mas só para subir E ficar lá, né? Dois meses, né? Mas vai e volta ou não? César Esse valor aí Está no vai e volta? Vai e volta de avião, né? Não Vai e volta Mas Sem botar moto, né? Porque a moto Ida e volta Só ela Dá 3 mil dólares É subir, né? É 1.500 de Bogotá Para o Panamá Ia deixar a moto onde Na volta? Não Vai a Cartagena Pega um bar Tá Tá E a volta seria o quê? É, Benhor É isso aí 6 mil dólares Ida e volta Sentindo Colômbia Saindo por Por container, né? Indo e voltando Por container Mais ou menos Dois meses E alguma coisa Mas aí Você vai sair por container Você está falando É 3 3 E de volta E de volta Por moto Mas sem dividir container Ou dividir no container? Avião é 3 De avião é 3 Ah, tá E de container Não tenho a conta exata agora Mas você vai mandar de avião Daí? De Manaus Para lá? Ou vai até a Colômbia? Manda de Bogotá, né? De Bogotá Você tinha comentado que mandaria De container daí De Manaus, não foi? Teria possibilidade de mandar De Manaus, né? Para o Panamá De container também, né? Mas a gente acabou Não buscando mais informações E aí acabou morrendo a história, né? Mas 6 mil dólares É bem barato, hein? Rapaz, 6 mil dólares, né? Assim que catatau, né, velho? 40 pau Essa brincadeira, né? É, mas mesmo assim, né? Brincadeira salgada, né? Mas mesmo assim É E tem que andar economizando muito, né, cara? Para conseguir fazer isso, né? Mas esses dados, bem Precisam ser atualizados, né? Precisa sentar com cuidado aí Porque muitas coisas aumentaram, né? Inclusive passagens aéreas, né? Aumentou também Então talvez esse valor Já está um pouquinho Um pouquinho fora, né? Mas vocês estão querendo em quando? Não, a gente só cotou Para ter uma ideia, né? Mas nós temos dois problemas aqui No caso eu, né? Um é tempo, né? Você tem que ficar dois meses e meio Mais ou menos fora, né? E eu não tenho mais como fazer isso Porque é meio do ano Para pegar a janela de verão Dos Estados Unidos e do Alasca E também o valor, né? 40 mil reais Também está fora do meu orçamento No momento, né? Então é uma brincadeira Que para mim hoje Está bastante distante Então se fosse para fazer Uma viagem hoje Eu faria alguma coisa Aqui mais próxima, né? Carretera austral, por exemplo, né? Próxima entre aspas, né? Daqui na carretera austral Eu vou gastar aí 16 mil quilômetros, né? Mas pequeno é o caralho, né, velho? Porque 16 mil quilômetros, né? Mais ou menos a metade daqui para o Alasca Mas daqui e de volta, no caso, né? Metade da viagem para o Alasca Mas financeiramente seria mais barato É Daria para fazer a América Só a América Central também, né? É É de se pensar É de se pensar É de se pensar E aí, João? Está pensando? Vai nessa aí também? Eu vou Onde que vocês vão? Quando? E agora? Já? Hoje? Pneu já tem Estou esperando Pneu já tem Põe a moto no caminhão E vem aqui Então me espera aí Estou chegando Daí a gente parte para o Alasca Tá bom Semana que vem a gente já vai Ô, Benio De verdade Uma vez eu tinha um sonho muito grande De ir assim Até o Alasca, né? Hoje eu já esfriei um pouco isso, sabe? Hoje eu já prefiro esperar um pouco mais E ter um pouco mais de organização Para poder fazer isso daí Ah, o James trouxe uma informação bacana aí, olha Contei no cab de três motos 750 dólares por cada moto em média Olha ele que legal, né? Saindo do Panamá Saindo do Acredito que seria de boa Então, legal O James é um entusiasta aí Que É, está Mais ou menos 1.500 dólares É O James vai fazer isso, né? Está dando a volta ao mundo por etapas Um projeto muito bonito Fez agora um pedaço aqui no Brasil Se as fronteiras não abrem Ele vai continuar Fazendo mais um pedaço aqui no Brasil E depois vai entrar já para os outros países aí Subindo, né? Fazendo por etapa Faz um pedaço, deixa a moto Volta Faz outro pedaço, deixa a moto E assim vai indo, né? Passando pelos Todos os continentes, né? Deixa eu não me engano A moto dele está aqui em São Paulo, não está? Está 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 em Rio Claro Está aí no interior de São Paulo Ele falou para mim Acho que está em Rio Claro É, a gente Eu Eu, o Eduardo E o Marcelo Marcelo provavelmente eles estão aqui A gente tinha Programado para 2022 agora Era a ideia, né? Mas se 2021 tivesse Normalizado um pouco as coisas, né? Vamos ver como que acontece É, vamos torcer para que as fronteiras aí Estejam ok, né? E que os preços comecem a baixar um pouco também, né? Que eu acho difícil, mas Vamos torcer Vamos torcer Hoje eu estava falando para o Brutus Que eu tenho vontade de ir o ano que vem E eu estou pensando em ir para a Europa Aí ir lá, comprar uma moto lá Moto não, moto grande assim, né? Lá tem moto usada, barata E aí conhecer a Europa de moto lá E você tem mais vontade do que ir para lá Então já responde a pergunta do De cara para o vento Do Primo Roy E falar em viagens futuras O João tem uma nova expedição Agora é a Europa Minha seria a maior entre essas pequenas Que nós vamos fazer Seria a próxima do Ushuaia, né? E aí o ano que vem eu penso em ir para a Europa Mas não ir com a minha moto, lógico Oi, João Eu ia comprar uma moto lá e andar lá Ô, João, tem uma pergunta boa aqui, né? É que essa pergunta eu acho que a pessoa mais indicada Para responder é você Porque você já está meio de idade, assim Está meio velhinha, né? O bicho está uma tora Está uma tora Quem que está falando que eu estou vendo, hein? Quem que está falando de tudo, hein? Ó, o Edinho Boa aventura Vocês falam muito de curso de viagem Mas e o preparo físico como fica? Fala pra aquela caixa Não são mais meninos E não... Fala pra aquela caixeira que você foi lá Ó o 62 aqui onde está aqui O preparo físico, ó Como que eu falo, amigo, isso aqui Um é... Como é que ele fala? Um é Santa Casa E o outro é cemitério Não, é verdade Tem que ter um preparo físico, sim Com certeza Essa viagem que eu fiz Tem que ter, cara Eu canso Eu chego bem cansado Lógico que pela idade, né? Mas é Tem que ter um preparo físico, sim, cara Senão você não aguenta Porque todo dia viajando Todo dia arrumar a tralha Todo mundo Todo dia vai na moto E vai É estressante Cansa Cansativo Sente muita dor, Júlio? Olha, cara Eu sinto dor Eu estou sentindo dor mais Porque Pelo ácido úrico que eu tenho, né? Mas, assim Não estou sofrendo muito Eu melhorei bem meu corpo esse ano, sabe? Eu me propus a fazer essa viagem Já no final do ano passado É... Então eu Esse ano eu já entrei diferente, sabe? Me cuidando melhor Eu estou bebendo pouco agora A pílpia também debilita muito o organismo, né? Estou bebendo pouco Pouco? Mas não falei que eu parei de beber E também alimentação, né? Olha Olha o bruto já Olha o bruto já Quem engana quem, Benhur? Dá uma olhada Oi, Jão Quem te conhece que te compra, rapaz? Quem te conhece Não, mas é verdade, Benhur Esse ano eu estou bebendo pouco Esse ano? Esse ano? Esse ano Começou agora o ano Você vê, eu não tenho Eu lembro de Sabino Da última viagem Eu estou Está bravo comigo Eu não tenho bebido muito Porque eu tenho diminuído a bebida Por causa do preparo físico mesmo Entendeu? Senão não dá, meu Eu não tenho bebido da viagem Eu não bebi nenhum dia Só o dia Olha, eu tomei uma cerveja O dia que eu cheguei lá Em Alto Araguaia E daí o dia que eu cheguei lá Na Chapada Eu tomei um chopp lá Uns três chopps E agora eu tomei um rum aqui Um vermute aqui com bruto Mas não tenho bebido não, cara Na viagem Eu não aguento Beber durante a viagem É meio complicado mesmo Eu, na minha última viagem Para Machu Picchu Na volta Quando eu cheguei no Brasil Até mesmo no Peru Eu falava Eu não vou beber hoje Bebia, ficava até tarde No outro dia eu saia de ressaca Estraga um pouco, né? Durante o dia Você fica meio rodeado E vocês são novos Vocês aguentam Eu não aguento fazer isso O Benho, o Edinho Falou uma coisa aí Muito bacana Viu a pergunta dele, né? Também Esse negócio de custo De viagem Isso tudo é muito relativo, né? A gente tá com moto Que bebe muito, né? E moto que é mais econômica, né? Pneu mais barato Sim E a intenção mais barata É relativo a moto Então esse negócio de preço É muito complicado, assim, né? A gente chuta mais ou menos, assim Mas não é muito certo isso A questão do preparo físico Pra quem Aí especificamente pro norte aqui Se você for vir por terra Pra 319 Tu vai tomar muito sol na cabeça aí, cara Andando devagar na terra, né? Tomar sol no asfalto É uma coisa Com bastante vento, né? Agora na terra Que você anda um pouco mais devagar ali Porque tem muito buraco e confusão E dentro da floresta Porque a 319 Ela é uma linha reta Do lado floresta Mata muito densa Então tem uma Um calor muito forte aí Uma umidade muito forte Você fica derretendo aí Então o preparo físico Sem dúvidas Ajuda muito E aí se você for pegar terra E se for moto pesada Que vai deitar a moto E levantar Isso daí A gente já Já tem uma ideia, né? Do corpo Aí, aí, viu? O preparo físico também Influencia a moto, né? A moto Por exemplo No rodar Vamos supor Você rodar com uma máquina Grande e confortável Você cansa menos Do que você rodar Com uma Pop 100 Com certeza Eu mesmo já não consigo Viajar com uma moto pequena Não consigo Eu não tenho condições físicas Para isso Agora Vamos entrar num barro Qual moto que vai cair mais E qual que você vai cansar mais Lógico É uma grande Uma pequena Você vai levantar Para seguir viagem Pesa, pesa muito Então tem tudo isso Em relação ao preparo físico Em relação à moto também, né? É, outro assunto bem importante, né? Tem muita gente que ignora isso Acho que nem é relevante Mas durante a viagem Você percebe que isso É uma das coisas mais importantes Mas eu acho assim Eu acho que esse assunto de custo Ele sempre entra em pauta Porque eu vou dizer por mim Antes Quando eu comecei a viajar A primeira impressão A impressão que eu tive Era Eu via o pessoal viajando E eu pensava assim Cara, isso não é pra mim Porque Eu assistia uns vídeos E o custo era muito alto Era altíssimo O pessoal ficava só em hotel de luxo Visitava Comia em restaurantes bons Ficava Tinha passeios Que O custo é exobitante Então eu achava Que pra mim Isso seria impossível Inviável Então Por isso que eu acho Que Muita gente tem essa dúvida Que Eu Que nem A minha viagem O meu custo de viagem O seu O Brutus O do João O custo já vai lá embaixo Mas porque a gente tem Um estilo de viagem Diferente Mas eu Eu acho que até É um assunto importante Porque é uma dúvida Que Que eu acho que é O maior impedimento De todo mundo Que é o custo De fazer uma viagem dessa Preparo físico A gente Sei lá A gente Sofre um pouquinho Treina um pouquinho Se prepara um pouco Mas é mais uma questão De Se adaptar E a própria estrada Também Ela dá um preparo físico Bom Eu tô com um corpo Muito melhor Hoje Do que o dia Que eu saí de casa Muito melhor Ontem eu subi Numa cachoeira Que o Brutus falou Que é Sabe Eu tirei Chegamos de moto Lá Eu subi Tirei Entrei na cachoeira Não tenho Acho que filmagem Eu não fiz Tenho na minha Mini Mini câmera Farsa GoPro Tá lá Depois a gente Saiu Alguma coisa Sabe De uma coisa Que eu percebi Que quando você sai Pra uma viagem Grande dessa Os primeiros Três Quatro dias São os mais Cansativos Depois parece Que o corpo Entra no ritmo Se acostuma E vai bem Vai É verdade Não Eu tô bem melhor Hoje Hoje eu tô bem melhor Do que o dia Que eu saí daí Meu corpo Tá bem melhor Embora tenha Inflamado Meu cotovelo Aqui Mas Inflamou o cotovelo? Conflamou Cuidei disso aí Aí o Bruto Fez uma Pôs de gelo Pra mim tudo Daí não tá melhorando Não, não tá fácil Fez um carinho Mas eu tô bem, cara Tô bem Tô feliz Meu corpo tá bem Eu emagreci um pouco Que eu queria mesmo Emagrecer Diminuiu um pouco Minha barriga Tô bem Tô indo bem Tô me saindo bem Nas estradas Sabe Nos lugares que eu vou Me programar Tá dando tudo certo Tá gostoso Já passei medo Já sorri Já chorei Já quis ir embora Já quis largar a moto Largar toda a tralha No lugar E ir embora Só com a moto Sem nada Eu acho que é o Edu Tá perguntando O que ele tá perguntando É o Edu Que tá perguntando Eu acho que é American Tour Expedition É E aí Eduzão Beleza Travessar Venezuel até a Colômba Poxa vida Olha Esse caminho Que você tá sugerindo Nossa A gente andaria Muito menos Ô César Pra fazer pela Venezuela Pra ir pra Colômbia Dá quantos colômbios mesmo? Dá 1.500 Dá 2.200 quilômetros Até Cartagena 2.250 E por baixo Dá quanto mesmo? 7? 12 dias Aqui é 2 dias e meio Por baixo é 12 dias 2 dias e meio Pra 12 dias Caracas Cartagena 2 dias e meio Isso E aí em quilometragem Dá 7 mil e pouco Se não me engano O cara não me lembra Eu tenho a nossa Número Mas eu não lembro A quilometragem São 12 dias 12 pra 2 E meio 3 Bom Du Acho que você ouviu aí Estava muito baixo Nem eu consegui escutar Vou repetir aqui então Pra gente sair hoje De Boa Vista Pra sair lá na Colômbia Indo pela Venezuela A gente gastaria Mais ou menos 2 dias e meio 2 dias e meio Se a fronteira estivesse aberta Mas todas as fronteiras Estão fechadas Tanto com o Brasil Quanto com a Colômbia A Venezuela Então nesse caso A gente precisaria Descer pelo Acre Acre, Peru, Equador, Colômbia 12 dias Então seria mais ou menos 9 dias 10 dias a mais Agora Se tivesse aberto Se vale a pena o risco Acho que nesse momento Hein César Atravessar a Venezuela Mesmo com a fronteira aberta É É muito perigosa Agora nem a Venezuela Não anda lá dentro É Não Nesse momento A gente não aconselha Andar lá É um problema político Venezuela A fronteira está fechada Desde 2014 Ah é Já é fechada É Desde 2014 Está fechada É Essa sempre foi a maior questão Era isso daí mesmo Isso Tem que dar volta Então É Tem que dar volta Mas aí né Se tivesse aberto Então hoje Possivelmente a gente não iria Viu Do Porque o risco dentro da Venezuela Não está Muito baixo não Até Às vezes a gente conversa com um venezuelano Ele fala Olha cara Nem eu que sou venezuelano Estou andando lá dentro Então Para a gente passar com uma moto lá dentro Parece que não é um Momento muito Interessante Você já entrou lá? Antes sim né Bem antes Quando? Entrei pertinho aí 200 quilômetros Para dentro só Mas isso tem bastante Que ano? Três anos atrás já Três Seis Seis? É Antes da migração Antes de tudo isso acontecer né Mas ontem lá em Pacaraima O Duzão Sabe como que está lá Cara Não tem brasileira na cidade lá Brasileira mais É 90% venezuelano Tudo bandido Na rua da merda Não dá Nunca vi isso Sério? Ah deu Eu estava tomando café lá Com o Brutus e o Luiz Chegou dois malacos Assim Eu tive que Eu levantei da cadeira Porque Eu levantei Fui lá Peguei Eu deixei minha faca no jeito Eles viram lá Se eles fossem mexer Eu ia dar uma facada Na garganta dos dois Que eles iam sair Por um lado De lá Eles encostaram Para ir com a gente Para ver se tinha alguma coisa Para roubar a gente Sabe Os caras Caras de malandro Bandido mesmo Sabe É Não é um lugar para chegar Fazer um lugar turismo Você viu um cara mexendo com você O dia que você A primeira que você virou a esquina ali Você viu os caras mexendo lá com você Tirando tirar uma Eu não entendi direito Queria fazer Queria que você se elevasse É um passar para dentro da Venezuela Candestina Se quiser Você ficar sem moto Voltar só com o pescocinho Para pôr Pôr na trote Você está Para caralho Mas não é do Brasil Mas é da Venezuela Tem que avisar Turminha do exército O Gênesis está colocando O Gênesis já esteve na Venezuela Conhece bem E Bom Já escreveu aí Que hoje Não dá para ir não Nem me pagando Eu entro na Venezuela Não dá mesmo Já foi a época das vacas Nem para caralho Mas não volto Mas lá não Quem sabe Se for pela aventura Pela adrenalina É louco Mas aí Já é outra coisa Mas assim Olha Assim Um pouquinho antes da pandemia Aí Teve gente que entrou lá Teve um rapaz de Goiás Que entrou E não teve nenhum problema Então Eu fiquei sabendo Que ele voltou Mas assim Cara A gente fica falando isso Às vezes Sei lá Teve gente que entrou aí Foi tudo certo Ninguém mexeu com ninguém Mas também teve gente Que entrou aí E não voltou ainda Para contar a história Então Na dúvida Hoje Eu prefiro Evitar Eu prefiro Ou passou direto Ou ficou pelo caminho Ou ficou pelo caminho Exatamente Ô Gengis Agora você viu Por que eu levo Tanta faca Entendeu Por que eu levo Tanta faca É por isso Você tira para fora E fala assim É um para cada um Eu fui lá na moto O cara dos dois Malaco lá Um encostou no balcão Do cara O outro ficou do lado Assim Abriu para olhar Eu levantei da cadeira Eu fui na moto Os dois tomando café Inocentemente O Bruto Escolhido Nem olharam para o cara Nem vi Eu vi Acho que o cara Estava querendo Um pedovino Na orelha dele Para roubar Eu te conto Detradamente Qual era a roupa Que os caras Estavam usando Meu amigo Olha lá Para você A hora que ele viu Que eu mexi na moto Lá eles vazaram Eu tenho uma faca Eu tenho uma faca Que é aquela Essa peixeira Essa peixeira É doente Essa aqui Olha Não é Essa daqui Você está doido Essa daqui Eu ando com ela Você está até de perto Não Você está doido Olha aí Essa aqui Eu ando com ela Na bolsa de fora Do lado de fora Com o cabo para fora É só enfiar a mão ali Entendeu? Se o cara for mexer comigo Ele pode até me matar Ah, mas que ele vai ter problema Ele vai ter problema Olha o tipo de companhia Tipo, gente Você já pensou? Você é doido Olha o tipo de gente Pelo menos tem segurança 24 horas Não, isso é porque Você não viu o grupo No Expedição Mototour Você já viajou com elas? Você anda com os caras Tudo militar Tudo armado Até os dentes Com os pentes Tudo cheio de bala É revólver para um lado Metralhadora Para o outro Deus que me livre Aí vocês vieram Susturado Se eu estivesse Com a Expedição Mototour E pensam que Eu entrava lá na Venezuela Só eu sozinho Eu, Primo Olha, Marcelo Medora Os caras O Marcelo Com a Medora Os gaúchos lá Tá louco Os dois Um armado Em cima da moto O que é que vai ser? São ponta firme Armada sim Com o negócio Para se defender Quero mandar um abraço Para esses dois Que eles são ponta firme Ponta firme O Marco Também é um Marcão De onde é aí? Deus que me livre Eu vou pedir licença Para você O pessoal aí Está acompanhando Tá? Vou fazer umas coisinhas Aqui Temos mais visitas Aqui também Tá bom? Valeu, Brutos Muito obrigado Por estar aqui Valeu Aí Fico Fica o convite Para o pessoal Que tiver interesse De conhecer Aqui a região norte Tanto o Gênesis Lá em Manaus E eu Aqui em Boa Vista A gente está aí À disposição Para poder apoiar O pessoal Quando necessário Se tiver alguma dúvida Alguma É Necessidade de informação Faz contato De duas pessoas Boas Excelentes Amáveis Cuidaram de mim Mas eu conheci Duas especiais Entendeu? Primeiramente O Gênesis Lá de Manaus Uma pessoa Muito receptiva Muito carinhoso Sabe? Com a gente Que cuidadoso Sabe? Preocupado mesmo Sabe? Uma pessoa Que ele nunca viu Na vida Eu No caso Fale lá Fale lá Fale lá Com maior atenção Sem ganhar nada Em troca Entendeu? Então E a segunda Foi o Brutos Que Brutos também Uma pessoa Muito amável Muito atenciosa E me acolheu Aqui na casa Como se fôssemos Irmãos Desde criança Então Essas coisas Que vão pagando A viagem Vão pagando A viagem Que Que não é só Beleza natural Não é só Cachoeira Não é Nada disso Aliás Eu dou muito Mais valor Para isso Para conhecer as pessoas Conhecer cultura Entendeu? Os amigos Que vão fazendo Pelo caminho Eu conheci Uma pessoa Também Muito importante Aqui no mundo Do motociclismo O César Amigo do Brutos Eu vou até Chamar ele um pouco Aqui Para ele contar Um pouquinho Da história dele Aqui também Que ele é uma pessoa Bem viajada Também Nas duas rodas Vem aqui César Por favor Que é um bom Exemplo também Para a gente Seguir Que sabe bastante Também do mundo E aí pessoal Boa noite Sou César Tudo bom? Tudo bom Estou aí Fazendo propaganda Da camiseta Do Genges Do Genges No final da vida Viu Genges Depois você manda Uma outra Para mim 0800 O jabá Está feito Claro Pode perder a chance Mas aí meus amigos Estamos aí Se alguém tiver Alguma pergunta Fiz aí umas Viagenzinhas também Já rodei Todos os países Da América do Sul Goianas Aqui E acaba sendo Um pouquinho Da sua história O que você já fez Para onde já passou Cara Eu já rodo de moto Desde 84 Morei muitos anos No Sul Eu sou Gaúcho Mas andar Mesmo de moto Eu vim andar Depois que eu vim Aqui para a região norte Aqui a gente brinca Que no final de semana A gente sai para tomar café Anda 300 quilômetros Para tomar um cafezinho Porque as cidades São muito longe Uma das outras Aí a padaria Fica longe É Padaria aqui é longe E aí eu fiz Dentro das minhas viagens Já fiz Todas as capitais brasileiras Fiz Os quatro pontos Extremos do Brasil E além de todo o Brasil Eu fiz os outros Doze países Da América do Sul Também Mas aquela Realmente Aquelas viagens De atravessar o país Eu fiz uma Fiz um roteiro Para Três meses De viagem Aí saí aqui De Roraima Pela Guiana Suriname Guiana Francesa Retornei ao Brasil Lá pelo Iapoque Aí desci pela costa brasileira Fui descendo Fui até Ushuaia E aí voltei Pelo outro lado Chile Bolívia Equador Peru Equador Colômbia E Venezuela Acabei voltando aqui Por Santa Helena Na fronteira Aqui com a Venezuela Isso foi quando? Cara Essa viagem Foi em 2014 Foi a viagem Mais longa Que eu fiz Foram 86 dias E 33 mil E oitocentos quilômetros Numa viagem só E sempre Ficando hotel Acampando Cara Quando eu saí Quando eu fiz o planejamento Da minha viagem Sabe o que é um planejamento Você faz o planejamento Mas Tudo dá errado No decorrer da viagem Eu tinha planejado Fazer essa viagem Pela América do Sul Com a minha esposa E aí a ideia Era Ficar em hotéis Hostel Em pousadas Que não tivesse um custo Muito elevado Aí Pra azar dela Ela passou Num concurso Foi chamada Três meses Antes da viagem E aí Teve que ficar Alguém tinha que trabalhar Pra pagar a conta Minha E aí eu fui viajar Fiz a viagem sozinho Mas foi assim Como eu tenho Uma quantidade De amigos Motociclistas Considerável Na medida Que você vai chegando Numa cidade O pessoal vai Te indicando Amigos Na cidade Próxima Você vai avançando E todo dia Tem uma galera Te esperando Na cidade Onde você vai Pernoitar E aí Apesar de eu não ter Feito um planejamento Pra ficar Na casa De ninguém Acabei ficando Praticamente Metade da viagem Na casa De amigos Motociclistas E isso representou Uma economia Significativa De recursos Eu tinha planejado Gastar um valor E acabei Economizando Cinco mil reais Só nessa viagem Por conta Dessas Estadias Isso é uma coisa Boa Sendo recepcionado Nos outros países Aqui Hoje Infelizmente Com a fronteira Fechada Está Difícil Mas Anteriormente Quando as fronteiras Aqui estavam Todas abertas Era muito comum A passagem De motociclistas De Não só do Brasil Como de vários Países E por ser Aqui Digamos que A porta de entrada Aqui pela região norte O pessoal Chega Sem muita informação Então Você recebe Você vai Trocando informações Trocando experiência Com essa galera E Tua rede De contatos Não só no Brasil Como em outros países Também Ela vai Se alastrando Então Aqui a gente Já tem exemplos De motociclistas Que passaram Aqui de toda América do Sul Da América do Norte América Central Australianos Sul-Africanos Né 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 Tá fechada Aí já Há alguns Anos É Isso fez Com que esse fluxo Né De motociclistas Por aqui Diminuísse Bastante Né Mas ainda assim A gente tem Contatos Com a galera Muito boa Em muitos Países O que facilita Bastante Né A nossa A nossa viagem Como também A viagem de amigos Né Quando vão Para esses lugares Que a gente Conhece alguém A gente dá Indicação Né E o pessoal Sempre acaba Prestando um apoio Quando o colega Chega lá Né Ô César Tem uma pergunta Boa aqui De Caracuvento Na questão Dos idiomas Você conhece Os idiomas Dos países Ou como que você faz Para desenrolar Na hora Já que você passou Por guiana Inglesa Francesa Os outros países Que fala Espanhol Né O O inglês É o arranho Né Tá Suriname É holandês Né Tá A língua holandesa É Eu aprendi uma palavra Só em holandês Na minha estada Por lá Que era lombada Pensa num país Que tem lombada Né Então tinha a placa Com sinal de lombada Né E o nome embaixo Foi a única coisa Que eu decorei Em holandês Né Cheguei em Paramaribo Parei lá no local Para tirar umas fotos E tinha uma Tinha uma placa E tinha uma palavra Ela devia ter Umas três vogais E umas vinte e cinco Consoantes Né Impronunciável No nosso idioma Né Mas eles conseguem falar Né E a tradução Daquilo Para mim Que era uma palavra Só na verdade Eram três palavras No idioma português Que era Praça das bandeiras Né Mas Impronunciável Né Aí no francês Lá na Guiana Francesa Né Eu me arrependi De ter fugido Das aulas de francês Né Quando eu estudava Tá Porque fez falta E o francês Ali é um pouco Assim Exibicionista Né Tá Talvez por ser Um Um departamento Ultramarinho Da França Considerado ainda Europa É um povo assim Meio difícil De você lidar Né Eles não fazem Questão nenhuma De brasileiros lá Então você tem que se virar Na língua deles Eles não se preocupam muito Em te entender Tá O espanhol Eu falo Falo bem o espanhol Eu tive a sorte De morar Sempre Muito próximo De fronteira Então Nessas viagens Por outros países Aí a gente aproveita Pra dar uma Uma fiada Aí no idioma Né Então a parte de espanhol Não tive problema nenhum Né O espanhol É um exemplo do Brasil Por ser assim Brasil um país Muito grande Você tem Dependendo da região Você tem Né Um linguajar Diferente E não é diferente Nos países de língua espanhola Muitas palavras Que você pratica Aqui na Venezuela São diferentes No Chile No Paraguai Na Argentina Assim como em outros países Né Tá Mas É aquela história Cara Quem tem boca Vai a Roma Né Então Mesmo com medo Né Tá Com certo receio A gente vai Né Tá Vamos nos Vamos nos entendendo Gesticulando Tudo que você precisa Num lugar Né Gasolina Que você para no posto O cara sabe Que você vai abastecer Comida Se você entrar no restaurante O cara sabe Que você vai comer E você tem que se virar Com o que você vai pedir Né Tá E o hotel é a mesma coisa Então você não tem que ficar dando muita explicação No idioma deles não Né É só entender Para não ser Enganado Com relação a câmbio Né De moedas Principalmente nas fronteiras Né E o resto Vai de boa Né Tá Depois que você passa por um país Você chega no outro Já com um pouco mais de confiança E assim vai Né A viagem vai Vai sendo Tranquila Né Dá para rodar De boa Tá Mesmo sem falar o idioma do país Né O holandês Eu nunca tinha Falado Na minha vida Confesso que eu não tive Dificuldade nenhuma Lá no Suriname Primeiro que eu não entendi Patavinas nenhuma Do que eles falavam Então eu não tive dificuldade Né Começa por aí Você passou quanto tempo lá? Eu passei três dias lá Em Paramaribo Né Mas Paramaribo Tem Muitos brasileiros Né Em Paramaribo Tem uma Tem um bairro chamado Belenzinho Tá Você não acha Surinameses lá Você só acha brasileiro O posto de gasolina O mercado A padaria O restaurante O cabeleireiro São tudo brasileiros Né Então você se sente em casa Né E nós temos um grande amigo Lá em Paramaribo Né Que é o Denis Né O Denis é Motociclista também Ele é Ele é Surinamês Descendente de chineses Ele fala cinco, seis idiomas Né Um cara muito safo Né E Eu fui um cara Que eu dei um apoio pra ele Um grupo de holandeses Aqui em Boa Vista Uns seis meses antes da minha viagem Então quando eu cheguei lá No Suriname Né A galera me recebeu super bem Lá não tive dificuldade nenhuma E essa viagem que você fez De mais de 30 mil km Que moto que você foi? Eu fui numa BMW Uma 650 Né Que eu considerei uma moto Mais adequada Né Pra essa viagem Porque eu viajei Eu fiz sozinho a viagem Né E é uma moto leve E eu ia enfrentar aí Na viagem toda Uns três mil quilômetros De estrada de terra Né E aí É a moto mais leve Mais fácil de se conduzir Se cair A moto cair por cima Você É mais fácil de erguer De sair debaixo dela Né E é uma moto Que não me deu problema nenhum Foi uma viagem Super tranquila Com relação ao equipamento Foi sozinha Sem garufa? É A mulher ia comigo Né Mas ela passou num concurso E foi chamada Pra trabalhar Né Três meses antes da viagem E aí eu acabei indo sozinho Mas eu prometi pra ela Que eu ia Né Eu ia fazer o sacrifício De levar ela Nos pontos turísticos Né Depois Né Então Há dois anos Nós fizemos De novo Peru e Bolívia Eu levei ela Pra conhecer Machu Picchu Lago de Ticaca Na Bolívia Salá de Uyuni Né Carro Nem vou Tem que ser de moto Tem que ser de moto E aí Aqui de brincadeira Como eu já estive lá No Ushuaia A próxima O próximo planejamento De viagem É o Alasca A gente está Começando a fazer o planejamento Pra ver se chega lá Em Prudhoe Bay Um dia Vai chegar É a última cidade No extremo norte Assim como O Ushuaia No extremo sul Prodhoe Bay É lá no círculo Círculo polar ártico Já no Alasca É a última cidade Até onde a gente consegue Chegar De moto E aí O problema Do Alasca É a janela De tempo Que ela é muito pequena São dois meses e meio Então você tem Junho, julho Até metade de agosto Pra chegar lá O resto É neve e gelo Então Você tem que fazer Coincidir Digamos assim As tuas férias A sua saída daqui Coincidir Exatamente Pra chegar lá E conseguir voltar Sem pegar Esse frio doido Que faz lá em cima Na sua programação Quantos dias Até chegar lá Olha A gente tem Como já foi dito Aqui pelo Brutus Antes Nós estamos aqui Na fronteira Com a Venezuela Daqui Pra atravessar a Venezuela Chegar em Cartagena Na Colômbia São dois dias e meio O problema É que a Venezuela E a Colômbia Tem uma briga Política Desde 2014 E a fronteira Lá está fechada Desde 2014 Não é agora Por conta da Covid Eu passei Nessa minha viagem Eu passei em abril De 2014 Por lá Pela fronteira Que estava aberta Em agosto Eles fecharam E desde então Ela está fechada Algumas pessoas Se arriscam Fazer a travessia Lá de moto Mas você não tem Garantias legais Você vai chegar Do outro lado Não vai ter o carimbo No passaporte Então É muito perigoso Você chegar lá E até perder a moto Você fala No lado venezuelano Ou colombiano No colombiano Tá Venezuela Você corre o risco De perder a moto A todo instante Por conta do problema Que está lá hoje Mas na Colômbia Você saindo da Venezuela E entrando ilegalmente Na Colômbia É um risco muito grande Não vale a pena Quando você entra na Colômbia Eles tiram até o decalque Do chassi Da tua moto Para registro Então se você entra ilegalmente Você não tem papel nenhum Que você saiu da Venezuela E aí você não tem como Dar entrada na Colômbia A solução para isso Seria descer Manaus Porto Velho Rio Branco Fazer todo aquele trecho Do Peru Olha que só para atravessar O Peru São uns três dias Aí tem ainda Equador Depois tem um bom trecho Do sul Até o norte Da Colômbia Ou para chegar Em Cartagena Onde se pegaria Um barco Para o Panamá Ou indo até Bogotá Um pouco antes 900 quilômetros antes E colocando a moto No avião Mas o problema É o preço A brincadeira Fica salgada Mas o plano de você Está por barco Ou avião? Olha a princípio O ideal seria Que abrisse a fronteira Porque o tempo De viagem São dois meses Então a gente tem Que se programar bem Para ficar esses dois meses Viajando Se eu tiver que descer Fazer essa volta toda Entre ir e voltar A gente perde 20 dias E aí estoura qualquer Qualquer planejamento Em termos de tempo E de grana também Custo vai em cima Existe essa possibilidade Se a fronteira Abrisse aqui Da gente chegar em Cartagena Com dois dias e meio Já deixar planejado lá O aluguel de um container Dividir o container Com mais motos Ou até com carro Para fazer essa travessia Para o Panamá E aí fica bem mais Em conta Mas aí também Tem um risco De você Às vezes chegar em Cartagena E ficar ali esperando 10 dias Até encher o navio E ele zarpar Então são mais 10 dias Que você também não tem Em termos de grana E até do tempo Perdido ali Esperando o barco Chegar no Panamá Então se tornou um problema Isso Tinha um ferre Que fazia essa travessia Que era uma maravilha Ela fazia A travessia em 18 horas Cartagena Até Colom No Panamá Custava 480 dólares Você e a moto Então era uma beleza Dava para ir Numa boa Mas aí Esse ferre Era muito grande E o pessoal Alegava que tinha Muita despesa O ferre não ia cheio Aí saíram Num determinado mês Prometendo voltar Com o ferre menor Alguns meses depois E isso nunca mais aconteceu Mas era uma mão na roda Aquele ferre Para quem pretendia Subir para o Panamá Hoje não tem mais Um barco ali Para você fazer Essa travessia Hoje é muito complicado A logística Você tem que alugar O container Tem que esperar carregar Tem que esperar Encher o navio De containers Aí usar para até lá Então tem que ser Um negócio bem planejado Para perder o mínimo De tempo O possível Nesse trecho E não tem outra maneira Ou você faz De avião Ou você faz De barco Porque o estreito De Daring Ali É floresta E a estrada Ela desapareceu No meio da floresta Já houve E a rota de tráfico Também É Na verdade Ali tem um trecho Entre Colômbia E o Panamá Que dá É utilizado Sim Agora Eu vi que existe Uma possibilidade Inclusive Acho que Um rapaz Que fez Esse tipo De travessia Ele foi Com barcos Menores Como se fosse Ali tem um veleiro Que ele faz Então ali Tem uma rota turística Ele não vai Atravessar direto Para o Panamá Para levar A tua moto Ele vai fazendo Essas ilhas E aí Vai levando Outros passageiros Também E depois É que ele Atraca Em Colômbia Lá no Panamá Para descarregar Os passageiros Então é uma viagem Muito demorada Acaba sendo Mais barato Mas Em termos de tempo Você vai Ter que gastar Uns 10 dias a mais Nessa brincadeira Então se a questão Não for For tempo Se você tiver tempo Então você acha Que vale a pena Fazer isso? Cara, olha Valeria Pela economia E Pela aventura Propriamente dita Eu particularmente Não faria Não tenho muito Afinidade Com o mar Não Não sou muito Chegado Uma outra opção Que o pessoal Coloca hoje Que também Seria uma alternativa Seria você Comprar uma moto No México Você consegue lá Comprar uma KLR Uma 650 Que é uma moto Bruta Não tem no Brasil Mas aqui na América do Sul Esse país aqui de cima É muito comum De você ver Uma moto muito boa Pé duro mesmo Não tem Não tem eletrônica Nada E você compra A moto dessa Por 3 mil 3 mil e 500 dólares No México Coloca no teu nome Aí tu vai fazer A tua viagem Quando você voltar Tendo os contatos Lá Você já Vende a moto Na volta Pega Se comprou por 4 mil Você vende Por uns 2 mil e 500 E ainda Você está no lucro Pode rodar Pela América Central Depois você volta No México E vende a moto E vende a moto E vem embora De avião É uma outra alternativa E seria em termos De tempo Mais rápida Também Você deixaria de fazer Todos os outros países Da América Central Não Agora é aquela história Para quem roda De moto Fica meio sem graça Você comprar uma moto Lá e fazer isso Isso é verdade E você não foi com a sua moto Pois é Tem isso também Mas indo para a Europa Vou fazer isso Vou comprar a moto Lá para rodar Lá E aí sim E tem o pessoal Também que faz Essa viagem Vão até o Alasca E na volta Colocam a moto No navio E pegam a moto No Brasil Apesar que é um saco Até para você retirar A tua moto No Brasil É complicado Então tem gente Que prefere mandar Para Montevidéu Sai mais em conta E é menos A porrinhação Principalmente O pessoal aí de baixo A moto vai até Montevidéu O cara dá um passeio lá Vai lá Pega a moto Não tem burocracia Nenhuma Para fazer a liberação Dela na alfândega E volta para o Brasil Numa boa O Gênesis colocou aqui Ele tinha falado No outro comentário Ele falou assim Tem outra opção De Manaus Direto para a Colômbia Como que é isso? Sabe? De Manaus Direto para a Colômbia Você tem a opção De mandar Por um barco Até Tabatinga Que é na fronteira Lá com Letícia Na Colômbia E de lá Colocaria Num avião Para Bogotá Existe a possibilidade Existe a possibilidade Que já foi até colocada Pelo Gênesis Também De um container Em Manaus Saindo lá Para o Panamá Só que A gente ainda Não se aprofundou Nesse Nesse estudo Sairia Sairia também Mais em conta Porque você Porque você já Poderia viajar Direto para lá E pegar A tua moto Era só Ter uma ideia De quando Essa moto Chegaria Lá No Porto E a outra Alternativa Que eu vejo De Manaus Para Bogotá Seria de avião Mas essa Eu confesso Que nunca vi Ninguém tentar Né Eu já vi Um amigo nosso Eu já vi um amigo nosso Amigo do Gênesis Também O Omar Que já fez isso Levando a moto Até Tabatinga No barco E de lá Colocando no avião Porque os aviões Que fazem as entregas Em Letícia Letícia é a cidade Na fronteira da Colômbia Divisa ali Com o Brasil E o único acesso É de avião Tá Tem até barco Mas é muito complicado Né Então geralmente O que se consome Em Letícia Vem de Bogotá De avião E esses aviões Voltam vazios Para Bogotá Então A passagem E o transporte De uma moto Fica assim Bem em conta Por conta disso Né Não tem Realmente Não tem carga Para levar de volta Então Uns 300 dólares Dá para fazer Essa perna aí O Gênesis Sabe O custo direitinho Que ele já acompanhou Isso mais de perto Acho que foi em torno Disso né Gênesis Que o Omar pagou Quando ele fez Esse trajeto Mas deixa eu ver Se eu entendi De Manaus Você iria até Tabatinga De barco E Tabatinga Fica aonde? Tabatinga Então Então O Rio O Rio Solimões Passa lá Por Tabatinga Né E aí você poderia De barco Então até Tabatinga E atravessa a fronteira Que é a fronteira seca Né Você vai para Letícia E aí pegaria Esse cargueiro Voltando para Bogotá Aí de lá Mas não tem opção De ir para estrada De lá Não Não existe estrada Nem de Manaus Para Tabatinga E nem de Letícia Para Bogotá É selva Tudo selva amazônica E não tem a opção De vez que É Você pegar lá O avião Para Bogotá E você ir direto Para o Panamá? Olha Tem voos que saem De Manaus Para o Panamá Eu já fiz isso Fui até o México Uma vez Então ele faz Bogotá Panamá E Panamá México Mas são aviões De passageiro Para levar uma moto Eu acho meio difícil Cargueiros Para fazer Esse trecho Eu confesso para você Que Eu nunca Nunca ouvi falar De Manaus Para Bogotá Por exemplo Não sei se tem Gente está dizendo Que é isso mesmo Em torno de 300 dólares Foi o que O Omar gastou Nesse trecho De Letícia Para Bogotá De avião Ele e a moto É uma das opções Estudar bem Isso daí Talvez Às vezes Compense É Tem que pensar bem Tem que planejar Porque você faz Uma viagem Por exemplo De Manaus Para Tabatinga Você está subindo Rio São Limões Então a viagem É bem mais demorada Hoje eu não sei Nem te dizer Quantos dias Mas que são No mínimo Seis dias Se não me falha A memória De Manaus Até Tabatinga Então Seis dias ali Depois mais Um dia Para ajeitar a moto Para despachar Para Bogotá Sabe o custo Até Tabatinga Cara O homem Para dizer isso Para você Com toda certeza Seria o Gengis Responde aí Gengis Não sei te dizer Realmente Eu não sei Nunca A gente Aqui A gente não tem Uma noção Porque é uma rota Pouco conhecida Pouco praticada E aí A gente conhece Mais esse trecho Manaus Porto Velho Manaus Santarém Manaus Belém Belém Macapá Então Eu não saberia Te dizer o custo Disso não O Martins Falou seis dias E disse que Dois mil hoje Dois mil Pois é Agora olha só Seis dias Para chegar ali Mais dois mil Depois você ainda tem Mais trezentos dólares São mais mil e oitocentos Você gastaria Nessa brincadeira E uns quatro mil Para chegar em Bogotá Fazendo Fazendo esse roteiro Se você for aqui Por baixo São Nove dias Até Bogotá Aí dependendo Do teu planejamento Quanto é que você vai gastar Por dia Pode ser bem mais Em conta Do que Mesmo que se gaste Uns dias a mais Sairia até mais barato Do que fazer De barco e de avião Mas aí vai depender Principalmente Do tempo Que você tem disponível Olha o Gênes Respondendo A tua moto Benhur Está em média De mil e quinhentos reais Tem barco Que faz em quatro dias Nesse trecho Isso nesse trecho Que a gente está falando Essa opção Manaus Tabatinga Passageiro E a moto É É porque geralmente O pessoal vai junto Moto e passageiro Aí vai variar de barco Depende Também Se você vai na rede Se você vai Num camarote Tudo isso impacta Aí tem um cara Que vê que a tua moto É grande Ele já acha Que você tem grana Já vai querer te cobrar mais E se tem um cara Que sabe pechinchar Em Manaus É o Gênes Eu já vi isso O Gênes Ele pechincha Passagem de mil Ele já conseguiu por 500 Quando eu precisar De barco Ali na região de Manaus Tem que falar com o Gênes Ele falou aqui Depois pega um avião De moto a Bogotá Uma média de três O quilo É Três o que? Três reais Ou três dólares É Faz diferença É Acredito que seja Três dólares o quilo Também imagino que seja isso Tá Mas era essa faixa Então Uns trezentos Né Uns trezentos dólares Né Bogotá E Bogotá Pode ir de avião Ao Panamá Né Que foi isso que eu falei É mil e duzentos dólares A moto E mais trezentos dólares A passagem De Janeiro ou de Contame É Então de avião Você gasta Pra ir e voltar Três mil dólares Né De Bogotá Até o Panamá Ida e volta Né Aí de veleiro Ou de container Você tem que subir De Bogotá Você tem que ir a Cartagena Dá mais um dia de viagem São mais Novecentos e poucos quilômetros Ali Né E aí É Não entendi Tá Três reais Três reais o quilo Né Informação Três reais o quilo Três reais o quilo Né E aí de Cartagena Você tem a opção Então de veleiro Ou Ou container Né O container é grande Então você tem que planejar Né Geralmente a galera Fica por ali Procurando alguém Pra dividir a despesa Né Aí coloca duas Três motos Coloca um carro Dentro Né E rateiam a despesa De um container Né Porque se for só a tua moto Você vai pagar o valor cheio Né Não tem Não tem Os containers são de 20 ou 40 pés Cara Não sei te dizer não Tá Sinceramente não sei Imagino que tem os dois Tanto o pequeno quanto o grande Mas eu não tenho certeza não Né Nunca procurei É Levantar essa informação Tá Agora Já vi o pessoal procurando ali Dividir a despesa Né Já vi duas motos dentro E um carro E ainda sobrava espaço Então Tudo indica que era de 40 pés Né Mas imagino que deva ter de 20 também Né Mas aí só na hora lá Pra Pra ver isso É Na verdade é assim Já tem Hoje já tem contatos Né Do pessoal lá Né Então É Eles podem responder muitas perguntas Podem te dizer Quando é que tem Né Quando é que o navio usar Você consegue fazer um planejamento Para não chegar lá em Cartagena E ficar 10 dias parado lá Esperando né É O barco usar par Ou deixar tua moto lá Ir pro Panamá E ficar esperando 10 dias Que o barco chegar Né Tá É Inclusive eu acho que o O American Tour falou assim Acho que de avião Bogotá-Panamá Está mais barato Pelo tempo que faz Sim São duas horas de voo né Tá Mas se você somar A ida e volta São 3 mil né 3 mil dólares Isso vai dar 16 17 mil reais né Tá Então Sem dúvida Em relação ao tempo Nem Nem se compara né Tá Só que ainda assim Você tem que chegar em Bogotá né Tá Então é um tempo grande Para você chegar até lá né A travessia para o Panamá É que é rápida São duas horas de voo É só que eu acho que O que ele quer dizer é Que você não tem que ficar esperando A moto chegar Ficar uns 10 dias lá parado Esperando Ah sim 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 Até porque É muito comum o pessoal viajar No cargueiro também né Dar uma choradinha lá Com o comandante Você consegue embarcar No mesmo avião Que tá levando a tua moto né E aí você chega lá Descarrega Faz o trâmite aduaneiro lá E já tá liberado Pra seguir viaja né Ó O Gênes colocou aqui Bogotá Panamá Custo médio De mil dólares A moto leva duas horas É isso mesmo É Duas horas de voo né É isso aí Então tudo depende muito né Se você tem Bala na agulha né Se você tem dinheiro Se você não tem tempo Às vezes você tem que fazer um sacrifício Gastar um pouco mais Pra agilizar né Tá Mas é uma pena né Porque Porra São 80 quilômetros apenas ali Que você não tem estrada né Por causa de 80 quilômetros Você tem que gastar uma Uma grana boa né Exatamente Tá E lá dentro do Panamá Tem um trecho dessa Do estreito de Darien ali Que dentro do Panamá Tem estrada Tá É Só da fronteira Pra dentro Pra Colômbia É que a estrada Realmente é intransitável né Então Lá dentro Nesse trecho Onde é um parque nacional É O pessoal costuma andar por lá Sem ser maiores problemas né Só o trecho da Colômbia né Dentro do parque ali Nesse parque nacional ali Que é complicado Do lado colombiano né Ah então o problema É do lado colombiano Praticamente sim né Tá Agora é aquela história né Não adianta você se aventurar Sozinho ali por dentro Porque né Tá Chegando lá Como é que você vai se justificar né É aquilo que eu falei Do lado Panamê Pra Vim por dentro da selva Tá E é um parque nacional Só tem um guia lá Que tá Autorizado a fazer isso Tá É uma pessoa apenas né Que pode fazer isso Então se você se aventurar Tentar atravessar Da Colômbia Pra Panamá Você não vai dar entrada né Não vai conseguir dar entrada legal né Tá Na No Panamá Por esse trecho não tá Não é permitido Então Coisa que não vale nem a pena arriscar Não Não vale Realmente ali não tem É um risco desnecessário né Tá Hoje apesar da Da guerrilha Estar mais concentrada Na Na região de selva amazônica né Mas ainda assim Tem os Tem os dissidentes né Tá Que pode muito bem Estar naquela região E Pode perder a vida ali né Tá Facilmente Não existe a possibilidade ali de Manaus É Ir por Container Barco Navio E parar ali no estreito de Dália ali Sim Tem Tem essa possibilidade O Gengis inclusive tava vendo Ele até colocou isso Me parece que é 780 dólares né Tá Por moto Saindo de Manaus Pro Panamá né Porque o estreito de Dália né O canal do Panamá Ele fica A cidade né A capital onde tem Colom Ali né Onde os navios atracam Tá Então ele não atraca Nesse estreito de Dália Isso aí é uma área de floresta Tem só uns vilarejos Na beira mar né Mas não tem porto né Você vai atracar em Colom Né Lá na cidade do Panamá já né Tá E aí o Gengis tava vendo isso aí né Ele até comentou Que acho que é 750 dólares por moto Agora Eu confesso que eu não sei Como é que tá isso aí né Tá Não sei em termos de De viagem Quantos dias demoraria Tá É Mas seria uma opção também Além de barata Você consegue fazer um planejamento Pra viajar Quando a tua moto estiver chegando lá Ou quando ela já deu entrada Lá no Panamá Então você não perderia muito tempo né E o valor estaria bem em conta Se for analisar em termos de custo Seria a opção mais barata Tá Hoje né Saindo de Manaus Por container Manaus Belém Aí atravessa ali O Atlântico Até o Canal do Panamá É na questão de custo E também de tempo né Porque você pode enviar ela Antes da sua programação De saída né Sim 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 Já calcula quantos dias Vai demorar pra chegar lá Mesmo que ela chegue lá Ela vai ficar lá Na alfândega né Se você chegar alguns dias depois Também não vai ter problema A moto vai tá lá né Na alfândega Aí você chega e faz a retirada dela né Não precisa voar E esperar a moto chegar Ficar lá 10, 15 dias no hotel Gastando uma grana E no Panamá É complicado Porque as coisas lá Sabem ser caras né É tudo dólar né Economia dolarizada né Então o custo lá é muito Muito salgado pra gente Só que eu acho que essa Vale a pena Pesquisar mais Sim Deixa eu ver se tem mais Alguma pergunta aqui Ô gente Você tá aí no chuta Você me espera aí Que amanhã Tô chegando em Manaus Amanhã à tarde hein Vamos comer aquele peixe frito lá Que eu fiquei com vontade Só que agora Eu vou escolher a marca Da cerveja viu Por que João Foi ele que escolheu Foi Não ele Nós tomamos o Heineken Mas eu queria tomar uma outra Falei não Hoje você escolhe então Daí a próxima eu vou escolher Já a gente é sócio da Heineken Lá em Manaus É por isso Ele me levou no bar chique Lá na praça Lá tomamos uma cerveja Lá Na praça do teatro Ô César Oi Essa sua viagem Você falou que durou Três meses né Foi 86 dias Nesse tempo todo Qual foi o Maior perrengue Que você teve Cara É Por incrível que pareça Em termos assim De rodar de moto Foi aqui na Guiana né Porque eu fiz um trecho Aqui debaixo de chuva Que foi tenso né Trezentos e poucos quilômetros Que eu gastei 13 horas Pra fazer né Trecho de terra né Essa foi em termos De dificuldade Assim foi o trecho Mais difícil né A parte da Guiana E perrengue mesmo Foi um acidente Na Bolívia né Me jogaram pra fora Da estrada Lá no deserto Que Capotei com moto E tudo lá E não tinham alma Pra me ajudar né Tá Então foi Digamos assim Foi o susto maior né Foi na Bolívia Tá Em termos de estrada Foi a Guiana né Um trechinho tenso Mas também por conta Da chuva né Choveu o dia todo Não era a época de chuva E eu acabei dando a sorte né De passar ali Exatamente nesse dia né E ali tem uns trechos De floresta Que realmente São complicados né Complicado Se você passar né Com um tempo bom Imagina com chuva né Mas essa sua queda Lá na Essa sua queda Não chegou a quebrar nada Na moto? Quebrou Foi assim Eu tinha Lá tem Tem muitas Muitas mineradoras De cobre Naquela região ali né Norte do Chile Sul da Bolívia E tem um pessoal Que anda feito louco Naquele deserto Aquelas estradas de rípio né Tá De pissarra Os caras andam feito malucos né Os caminhonetes andam a 150 lá E parece que estão no asfalto E eu tava Eu tava a 50km Do salário De Uyuni Aí vinha um caminhão Em sentido contrário Levantando uma nuvem De poeira né E era uma região Elevada Então Dava mais ou menos Um barranco De uns 2 metros E aí o caminhão Fazendo muita poeira Eu diminuí a velocidade Pra esperar Baixar a poeira Pra eu retomar E na hora que o caminhão Tá chegando assim Uns 50 metros Da onde eu tava Sai uma dessas caminhonetes De trás do caminhão né No meio da poeira E o cara do jeito que saiu Ele veio né E a estrada só dava pra 2 né Não tinha espaço pra 3 né Aí eu fui o máximo Que deu pra lateral Mas ainda assim né O cara pegou com Acho que foi o para-choque Da caminhonete Pegou no baú Da moto E me jogou pra fora né A moto caiu lá embaixo Uns 2, 3 metros pra baixo Com os dois pneus pra cima Rodando né Aí quebrou Quebrou o farol Quebrou o retrovisor Quebrou Manete Quebrou Uma tampa lateral O baú traseiro Também né E você não quebrou Não Eu caí sentado Na areia né E aí Alassou o baú traseiro Também O prejuízo na moto Foi grande né Tá Mas graças a Deus Não aconteceu nada comigo E os caras foram embora né Mas aí O que que você fez? Olha Eu desvirei a moto Né Tá E primeiro Que você tá na altitude Já é um problema sério né Tá Você já tá Meio ruim Por conta da altitude Eu desvirei a moto Tentei dar partida nela né Mas não pegou Ela tem aquele sensor Dependendo do grau de inclinação Ela desliga né Mas por precaução A moto desligou E aí A moto não pegou Tô ali pensando O que que eu ia fazer E aí passou uns Dez, quinze minutos depois Passou um casal num carro Viram o estado Que eu tava lá Pediram se eu precisava De ajuda E aí Eu comentei O que tinha acontecido Eu pedi se O Unir tinha Um guincho né Que lá chamam de grua né E aí Diz que não Que lá só tinha caminhonete Mas ele conhecia Um cara que podia Fazer o frete pra mim né E aí ele falou Olha Cinco quilômetros pra frente Já pega sinal de celular Chegando lá Eu aviso o amigo Ele vem te buscar Aí com a caminhonete né E assim foi né Eu esperei um tempo lá Aí dei partida na moto De novo A moto pegou E eu resolvi Seguir a viagem Mas alguns minutos depois Veio um carro lá Em sentido contrário Dando sinal de luz Imaginei que fosse o cara Com a caminhonete E realmente era né E aí parei né Eu já tava ali né Tá lascado mesmo E o cara Fez aquele trecho todo Pra me buscar Aí botamos a moto Em cima da caminhonete Fomos até o Salar de Uyuni Até a cidadezinha lá Em cima dessa caminhonete Mas lá é uma cidade pequenininha né Não tem nada Não tem recurso Só tinha uma lojinha de moto Xing Ling né Tá E aí eu tive que comprar um farol Pra adaptar na BMW Comprei retrovisor Fomos fazendo as gambiarras lá Lá mesmo É lá mesmo né Pra poder botar a moto pra rodar né E aí fizemos a adaptação Ela ficou assim Meio uma BMW chinesa né Farolzinho Pois é Na verdade eu tava me antecipando Porque hoje Praticamente toda a BMW Já é chinesa né Então eu só tava me antecipando Com a própria BMW né Mas deu tudo certo E eu consegui rodar mais um trecho Bom com as adaptações né Mas isso já era na volta Era na volta Já tava com Já tinha aí Acho que uns 60 dias de viagem Mais ou menos 60, 70 dias de viagem Já tinha ido no Chuaia Já tava voltando já Que bom já foi Já tinha dado um trecho bom já Tava perto de casa É Tinha passado já pelo Atacama Tava indo na direção ali do Salário de Uyuni na Bolívia Quando aconteceu isso Ainda faltava né Faltava Peru Equador Colômbia Venezuela né Mas Deu pra fazer Tranquilo Mas conseguiu completar Fiz Fiz tudo né Até porque Pra conseguir todo esse tempo Eu tive que negociar na empresa Levei um tempo Pra convencer os patrões A me ligar Três meses né E aí Aborta a viagem ali Depois pra fazer o restante Ia ficar Bem complicado né Mas deu tudo certo Se você aborta ali Como que você vai fazer Tem que trazer a moto De algum jeito né Melhor que seja rodando É Mas ali eu tava próximo Porque aí Atravessava pro Peru E já pegava de Cusco Ali pra Pra Puerto Maldonado Ia sair na fronteira Com Acre né Eu tava bem mais próximo Do Brasil Do que dando a volta Ali por cima né Verdade Vamos ver se tem mais Alguma coisa Já comeram churrasco? Acabou o churrasco aí? Já acabou o churrasco Estamos na sobremesa já Estamos quase dormindo Já quase todo mundo dormindo né A gente fica falando aqui E o Bruto está comendo ali Ô João Você falou que tá deixando Um monte de coisa aí né Aham E o que você tá deixando? Olha eu fiz um umbral aqui Um umbral é onde você deixa As suas coisas Pra você pensar Se você vai descartar ou não né Vai ficar pro bem né O que não Agora eu tô deixando ali ó Eu queria virar o computador Pra mostrar Mas não sei se pode Mostrar com o laptop Conecta ou tô com o celular? Tá com o celular aí não? Tô Pera aí Não tem o link Olha no link que eu te mandei No WhatsApp Conecta ele aí Pera aí Vou mostrar a moto também Vamos ver Olha lá Entrou? Entrou Mas é Já tá aparecendo aí Olha eu vou falar então Vira o celular de lado aí Isso É Aí tá certo? Olha lá Tá Vira de lado De lado assim? Isso Olha Veio cheio de remédio E já ficou Mas os remédios tô levando Esse colchão aqui Que eu ganhei do Ben Hur É um saco de dormir Tá dando eco né Aí vai ficar também Eu vou ter que comprar outro Pra ir pro Chuaia Esse aqui tá muito ralado já Esse galão De cinco litros de água Eu não usei nenhuma vez Vai ficar Entendeu? Nossa Cinco litros de água Essa caixinha de ovos Transportar ovos A primeira quebra-mola Que eu passei Quebrou todos os ovos Que estavam aqui dentro Vai ficar É isso aí Um rolo de Perfex Uma lata de chá Rolo de quê? Um monte de sauro e tempero Uma frigideira grande Outro de Perfex Que que é isso aí, João? Vai ficar Um reservatório de gás Também tô levando um só Entendeu? E aí o que mais? Agora é isso daí Que tá ficando Ah, e o bauleto E o bauleto Agora a moto Olha A moto ficou assim Agora Ixi, caiu Essa volta Do tanque Você lembra dela? Avisa pro João Que a conexão dele caiu Do celular Caiu, caiu Caiu a conexão Celular ficou emocionado Não, é tanta coisa que carregou o celular demais Mas pesou Caiu Caiu Apareceu? Apareceu Agora tá Olha Você lembra dessa bolsa, Ben? Lembro Essa bolsa Estanque? Lembro Essa aqui era sua Você deu pro Bruto Agora ele me deu Olha Mas a maior alegria minha É essa daqui O maior sonho Meu era ver minha moto Com pneu em cima Amarrado Olha como é que ela tá A magrela Arrebentada Arrebentada Tudo ferrada Batendo tudo Olha lá o pneu amarrado Olha que lindo Ah, dá pra ir pro Lá pra A cama Pra onde for agora E você amarrou com o que, João? Hã? Você amarrou com o que? Amarrei Eu ainda não amarrei direito Só pus aqui pra filmar Pra vocês verem Mas eu vou amarrar ali Com Não, eu tenho Elástico, né? De moto Mas eu vou amarrar Uma cordinha também Ah, daqui a uns 15 metros de corda Não resolve Pra não ter perigo, né? Deixa eu ver como tá Mas ela tá pronta Pra partir pra Manaus, ó Dormir Descansar Me despedir dos amigos Ficar na saudade E descer Cadê, João? Deixa eu ver como que tá o pneu aí O seu Ah, o pneu tá O Brutus que tá Pô, não O pneu dá pra rodar 10 mil quilômetros ainda Olha, tá aqui a sua dente Aqui, ó Nem que vai rodando Só de lado De um lado Depois eu rolo do outro lado Não, tô vendo não Tô vendo só Agora ele vai rodar Uns 10 mil ainda, ó Baixa pouco celular aí Nem chegou ainda Na borrachona Que eu gosto Que chega naquela Da lateral lá Olha lá Você mostrou sol para neve, João O quê? Eu ia tirar Pra mim Esqueci de tirar Não, não Você filmou sol para neve Você não mostrou o pneu Ah, sol para neve? Pera aí É Olha lá Agora sim Tá vendo? Tô Viu agora? Viu Tá meio escuro, né? Tá novo Ah, o pneu tá O bruto que tá Falando besteira Mas tá cheio de borracha Olha quanta borracha aqui Pra gastar ainda Só andar de lado agora Esse pneu ali dura mais Do que esse que tá aqui ainda Esses corpos aqui Tá meio quadradinho ele também Esse aqui tá Gastou ré É o problema De andar aqui Não tem curva Nesse lugar Só gasta no meinho Do pneu Isso que é ruim, né? Por isso que ele tá Quadradão desse jeito Se eu peguei Quantas curvinhas Pra chegar aqui Foi bem pouco Nem serra Não tem, não? Pra vir aqui? Ontem nós pegamos Uma lá em Pacaraima Mas é Isso é riquinho De nada Não dá nem pra ralar Pedaleira no chão Será que o outro lado Que você vai vir Ainda vai ter curva? Agora não vou entrar mais aqui Fala ali Tá falando aí? Bem, então é isso daí, né? É isso aí Falar mais alguma coisa Não, acho que fechou, Jô Tem mais perguntas aí? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui Foi muito bom Você chamar a gente aqui Tem que tirar a linha Na verdade foi você que me chamou, né, Jô? Hã? Na verdade foi você que me chamou Eu que fui convidado aqui Na verdade ia fazer no celular Só que eram poucas pessoas que viram Mas foi bom que vocês conheceram o César aqui Que é um viajante internacional Que vem agregar muito ao grupo Expedição Mototour Nos ensinamentos, né? Além do Ben Yuri E o Eduardo também Já entrou no grupo, não? E o César, né? E o César também Pelo que ele falou aqui hoje pra nós Ele conhece muito a América do Sul, né? Então é muito bom pra todo mundo Que vai viajar pela América do Sul Que eu sei que tem vários componentes aqui De expedição Que estão querendo fazer essa viagem Pela América do Sul aí Eu conheço vários Então tem uma pessoa aqui Que se ele for a ajudar as pessoas A orientação É muito bom isso daí, né? Porque eu mesmo tive muita orientação Quando eu cheguei em Manaus Pelo Gengis E aqui também em Boa Vista, né? Pelo Grupo Então essa orientação De uma pessoa que conhece bem É muito boa É uma tranquilidade Pra quem vai viajar Principalmente fora do país, né? Aqui na região norte A gente costuma dizer que Muitas vezes o pessoal De outras regiões do país Acabam vendo isso aqui realmente Como uma região de difícil acesso De muita dificuldade, né? Até porque não se tem Uma estrada decente Pra chegar aqui, né? Mas Pra quem tem o desejo De conhecer essa região Venha Não tenha medo, né? Venha Porque vale a pena É uma região Que vai deixar todo mundo Assim Maravilhado O grau de dificuldade Ele existe Mas não é tão grande, né? E nada que a gente Não possa superar Tá? Aproveitando também Pra desmistificar um pouco Dessa lenda Que é Que são as Guianas, né? Muita gente não se aventura Por ali Por receio Por medo, né? Mas também não é Não é nem um bicho De sete cabeças, não São países relativamente pequenos Você atravessa eles Apenas 400 quilômetros Você ainda tem 450 de terra Mas se pegar num tempo bom No verão Dá pra você fazer Com certa tranquilidade Na chuva é que complica um pouco Tá? Então, apesar de ser Línguas diferentes Inglês Holandês Surinamês E O francês, né? Isso não é empecilho nenhum Pra quem, né? Deseja viajar Tá? A gente com a certa Paciência, né? A gente vai se adaptando, né? Só lembrando Que como você não tá num país Tá num país que não é o teu É você que tem que se adaptar, né? Ao país no qual você está Então tem que ser um pouco Diplomático, né? Maleável, né? Não se estressar Se algo não der certo Porque Se você se estressar Metade da viagem tá comprometida, né? Então leva na diplomacia Leva na Não falar mal do Lula Na brincadeira Que as coisas vão acontecendo Naturalmente E você chega ao destino, né? Tem um amigo aí de Santa Catarina Que costuma dizer, né? Que a pior Ou a parte mais difícil De uma De uma viagem de moto É você colocar a chave Na ignição e da partida, né? Depois Já era, né? Então você já tá a caminho, né? E aí vamos embora Verdade Você acha que essa passagem aí Pra Pra Guiana Você acha que Qualquer um consegue fazer? Você acha que é tranquilo? É só chegar e fazer? Ou você acha que deve Tenteu Alguma Olha só É Cuidado Aqui, pra quem Pra quem vem aí de baixo É até mais fácil Do que nós aqui Porque O Iana Francesa Ela exige um visto Antecipado E você só consegue Esse visto Numa embaixada Numa consulado francês, né? Que não tem aqui, né? O mais próximo aqui É Brasília Então Nós teríamos que descer Até Brasília Pra tirar esse visto Numa embaixada francesa Pra quem tá em São Paulo Pra quem tá Em outras regiões Do país que tem consulado Fica mais fácil Tá? Isso tanto entrando por aqui Por Roraima Quanto pelo Pelo Amapá Tá? O seguro Da moto lá também É um pouco salgado, né? Tá? O seguro de terceiros Tá na casa Hoje de 90 dólares Tem um amigo Que diz que hoje Você já consegue Tirar um visto Que eu chamo de delivery, né? Você chega na fronteira E pega um visto Pra cinco dias Que você não precisa Mais do que dois, né? Mas eles te dão um visto De cinco dias Na própria fronteira E eu ainda não vi isso Na prática acontecer, né? Tá? Eu quando cheguei Eu fui daqui Por Lagoiana E pelo Suriname E eu decidi Tirar o visto Na embaixada francesa Lá em Paramaribo Sabia que se não conseguisse Se eu não conseguisse o visto Eu ia ter que voltar Mas Pra mim ir a Brasília Ia ficar muito caro, né? E aí eu decidi Correr o risco E aí eu cheguei lá Fiquei três dias Em Paramaribo E graças aos contatos lá Que me apoiaram Me ajudaram Eu consegui esse visto Eu consegui esse visto Lá na embaixada francesa No segundo dia, né? No terceiro dia Eu já tava viajando Pelo país deles, né? Tá? Mas isso Eu só fiz isso realmente Porque não tinha outra opção Não tinha consulado Não tem embaixada francesa Aqui na região, né? E aí ia ficar Caro pra ir a Brasília E voltar de avião Pra conseguir esse visto, né? Então eu resolvi correr o risco, né? Suriname É tranquilo Você chega na fronteira Com, né? Toda a documentação E o passaporte Você dá a entrada Com o visto de turista Guiana aqui A vizinha também É a mesma coisa, né? O seguro pra esses países É cerca de 35 dólares O seguro de terceiros Que é aquele seguro Que cobre acidentes lá no país Mas só ampara, né? Só protege o cidadão Daquele país, né? Você que se lasque, né? Então esse seguro É o chamado seguro de terceiros, né? É a proteção do cidadão Daquele país No qual você está Se acontecer Se você causar Algum acidente lá Que porventura resulte Em danos materiais, né? Ou dano, né? Ou algum tipo de lesão Às pessoas, né? Só protege o cidadão do país Não você Tá? Demais, cara São trechos assim pequenos Como eu já falei, tá? Até a inglesa? De Macapá Pra Uiacó Você tem aí uns 110 quilômetros De terra, né? E depois você só vai pegar Terra aqui na Guiana de novo, né? O resto é tudo tranquilo O que a gente vê Nessa passagem Pra Guiana inglesa É uma estrada Bem difícil, né? Pelo menos aqui a gente É assim Aqui de Boa Vista Até a fronteira São 125 quilômetros De asfalto, né? Aí chegando lá na fronteira Onde você vai fazer O trâmite de entrada Dali pra frente é terra, né? Tá? Então Se for, por exemplo Num período que não tá chovendo O máximo que você vai pegar É alguns bancos de areia E uns trechos de poaca, né? Tá? Agora se chover Isso se transforma Num lamaçal Principalmente de uma reserva Que tem ali um parque nacional E ali tem uns buracos Passa muito caminhão pesado ali Então afunda Aí tem uns buracos Que você entra Entra nele assim Ele dá 100 metros de comprimento Você não sabe a profundidade, né? Então é meio tenso por isso, né? Alguns você tem que descer da moto E ir lá dentro Ver a profundidade, né? Mas isso quando chove, né? Tem uns trechos que alagam, né? Os igarapés, né? Eles avançam sobre a pista, né? Então alaga tudo E aí, né? Fica assim Meio complicado de andar Aí você vai rodar aí Uns 450 quilômetros na Terra Já chega lá em Linden E dali pra frente é tudo asfalto, né? Nesse meio caminho tem uma balsa, né? No Rio Sequibo tem uma balsa Aí na travessia da Guiana pro Suriname Uma outra balsa de uma hora aproximadamente E da... Do Suriname pra Guiana Francesa Mais uma balsa também pequenininha Que demora 15, 20 minutos Pra fazer a travessia, tá? Lá da Guiana Francesa pro Oiapoque Já tem a ponte, né? Quando eu passei ainda não tinha Hoje já tem a ponte Então se passa tranquilamente por lá, né? Aí você enfrenta mais uns 110 quilômetros de terra Ali depois do Oiapoque No sentido de Macapá, né? E o resto é tudo asfalto Mas qualquer um pode fazer, cara É só ter o espírito aventureiro E não ter receio de enfrentar Dificuldade todo mundo encontra pelo caminho Pode encontrar até no Brasil mesmo, né? Mas hoje a gente tem uma rede de contatos muito grande Temos amigos aí, né? Na Guiana Francesa No Suriname, né? Brutus aqui conhece também uma galera lá em Paramaribo Na Guiana Então a gente aciona essa rede de contatos aí E facilita bastante a viagem do pessoal É isso aí César, muito obrigado aí Pela aula aí Pelas dicas Imagina, cara Nós estamos aqui à disposição Sempre que precisar de alguma coisa aqui da região norte Precisa de alguma informação aí Por onde a gente costuma andar, né? Venezuela hoje está fechada Mas a gente já rodou bastante ali dentro também Fica na expectativa de que O país volte à normalidade, né? Tanto política quanto economicamente E a gente possa voltar a rodar ali por dentro Que é um país muito bonito Tem muita coisa bonita para se ver Mas realmente hoje não vale a pena É o risco muito grande Grande abraço a todos, tá? Estamos à disposição aqui em Boa Vista Muito obrigado, César Obrigado, César Valeu muito a sua participação Vamos aí João Fale Quer dar a última palavra aí? Um recadinho para o pessoal? Olha Agora a gente falou bastante coisa já, né? No mais é se despedir Deixar um grande abraço a todos Marcelo Paim Marcelo Paim está falando Que ele tem bastante interesse em viajar pela América do Sul Uma boa dica Boas dicas para eles aí também E agradecer você também Por tudo que você tem feito por a gente E por mim também, principalmente Grande parte dessa viagem Eu sempre fico pensando em você Nas coisas que a gente fazia junto Viajando Está muito bom Pena que você não está aqui, né? Mas logo a gente vai viajar Vamos viajar para o futuro lá Vamos ver O Duzon está aprontando lá para ir para junho na serra? Passar frio lá? Sim Ele já falou para você? Ele tinha falado alguma coisa Aqueles dias que eu estava aí Mas eu não vi direito, não Porque eu estava bem focado nessa viagem aqui, né? Você vai chegar a tempo, não? Eu não sei Eu acho que é dia 22 De 22 a 23 de junho De junho? Tem mais de um mês ainda Ah, eu vou chegar Mas eu não sei se eu vou conseguir chegar e já sair, né? Porque tem um trabalho que eu vou iniciar lá Mas se eu puder, eu vou sim Com certeza Então está bom João Muito obrigado Foi É muito bom falar com você Sempre Deixa eu te perguntar uma coisa Ah, deixa eu só Só responde uma pergunta do César aqui É Ele falou que quer saber da sua faca antiga aí Da minha faca? É, sua faca antiga Tem aquela grossa enferrujada? Ah, César Eu não trouxe ela Porque ela é muito pesada, cara E aquela lá Eu vou ter que levar Quando eu for pra Pra Quando eu for lá pra Pros Estados Unidos Aí eu vou ter que levar aquela Porque aquela lá De matar urso Mas aqui no Brasil não tem urso Então eu não trouxe aquela lá Ele falou que essa faca interessa a ele Ah, interessa, né? Aquela faca era do meu avô Tem 80 anos aquela faca Tá doido? E eu vou deixar no meu testamento Ela pra você, tá bom? Quando eu morrer você fica A herança Aí sim, hein? Certo? Já está falado aqui, ó Testamento meu Oi, João Oi Tem cachaça aí? Olha, tem aqui um rum aqui Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde, né, João? Vou pegar aqui Calma aí que eu vou pegar aqui Pra gente fazer um brinde Quem mais tá aí pra fazer um brinde? Senti falta do Douglas Não viu o Douglas? Cadê ele? Aliás, eu não vi quase ninguém Porque eu não sei Minha vista não tá muito boa, não Ô César, a ideia aí tá firme A viagem pra Pra cá? Pra vir pra cá em julho? Hã? Olha, cara Vale muito a pena Eu não sei Eu preciso ir pro Atacama Porque eu não sei Se talvez essa viagem Pra Manaus Aqui pra cima Talvez eu acho que seja Mais bonita do que ir pro Atacama Só que assim Até o Atacama Eu falo deserto do Atacama, né? Agora depois que pega Aquela outra parte do Chile Lá em cima Eu acho que aí já é diferente É mais bonito Mas as belezas aqui de Manaus O Rio Amazonas É imensurável também, viu? Vou falar pra você, cara Vale muito, muito a pena Vim pra Atacama Quem não veio ainda Pode se programar Venha Tá tudo aberto Não tem restrição nenhuma Só se cuidar direitinho E vale muito a pena Vim pra Atacama Olha, pagou a viagem Deu vim até Boa Vista Foi um dinheiro super bem gasto Que eu gastei Um aprendizado muito grande Sobre o Brasil As culturas diferentes Muito diferentes Daí do Sudeste Do Sul E ainda quero ver mais coisa Aí pro Nordeste Se eu conseguir chegar até o Nordeste Mas a intenção agora É descer pra Manaus amanhã E de lá vou ver com o Gengis Talvez fique um dia, dois dias lá Ou pega direto um barco Pra Belém Então meu destino agora É Manaus e Belém Tá bom? Então vamos fazer um brinde? Fazer um brinde Vem Com o seu dizer, né, João? O meu não pode Com o meu dizer? Com o seu Com o meu não pode mais Com o meu dizer, né? Então vamos brindar aí então, moçada A expedição Mototur Benhur Um brinde aí Que viva Deus e morra o diabo Que viva Deus e morra o diabo É isso daí Joãozinho É isso daí, meu amigo Benhur Muito obrigado, João Você tá no meu coração, cara Espero ansioso o seu retorno Pra gente viajar pro Sul Com certeza absoluta Hoje eu tô de moto aqui Por sua causa Com isso eu digo de boca cheia Eu fico orgulhoso De alguma forma te... E não só seguir Porque na verdade Eu nunca tinha seguido ninguém De moto na internet Eu não sigo ninguém mesmo Porque eu não fico vendo muito Nem os seus vídeos Às vezes eu nem vejo muito Mas... Porque depois que nós Pegamos a amizade Parece que mudou, né? Mas é... Depois que eu comecei A seguir você E aprendi a... A retornar de novo Pra esse mundo, né? Do motociclismo Que eu tinha parado um pouco E aí eu voltei De uma outra maneira, né? Com uma outra visão de moto, né? Antes eu tinha a visão de moto Pra rachar, pra correr Pra viajar perto Né? Pra fazer barulho com as fora, né? Aí eu voltei Com uma outra visão É... É... Juntando as coisas Que eu queria conhecer Pra cá, né? Pra outros lugares também Né? E... Aprender a viver Em cima de uma moto Com uma outra visão Esse eu aprendi com você Que bom Abraço, João Um abraço Boa noite Boa noite Até mais Falou aí, moçada Cada dia foi um sentimento Ansiedade Preocupação Medo Depois da agitação A sensação de que tem um monte de coisa pra fazer Pra viajar Chegou o dia, né? E eu agora Quando eu levantei Acordei acho que era umas Quatro e meia Por aí Ah... O sentimento já tá outro hoje O espírito aventureiro agora Bateu forte Ele tá falando bem mais alto agora Teve horas que Várias vezes eu pensei Que eu não deveria ir Mas Hoje eu tenho certeza Que eu Que eu tenho que ir sim Tranquilamente Bem tranquilo Fazer essa inspecção Aproveitar e agradecer a todos O pessoal da Expedição Mototour Em especial o Benhur E foi um grande incentivador Pra essa viagem minha Tanto que eu Denominei Expedição Mototour Benhur Então eu declaro oficialmente aberta Hoje A inspecção Mototour Benhur E aí Música Música Música